Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui, pessoal, como prometido pra vocês, pra regravar a nossa série do modo história, apenas do modo história, do LEGO Jurassic World, né? E vamos fazer aqui, começar um novo jogo no Espaço 2, porque o Espaço 1 já tá 100%, eu não quero perder esse jogo aí, então vamos para o Espaço 2, galera. Simbora. Novo jogo. E é apenas pra gente refazer a série com uma qualidade de imagem melhor, porque quando eu fiz essa série faz bastante tempo, galera, e o canal era bem diferente, né? Vamos fazer de novo, simbora lá curtir a aventura de novo, com melhor qualidade. Se assustou lá em cima. Preparem os rifles de choque! Ele só quer saber de comer a salsicha dele ali, galera. Aliás, deixa eu conferir ali, tá tudo gravando certinho, beleza, tá tudo bem. Vamos lá. Área de transferência de alguma coisa que eu não consegui ler tudo, né? Simbora. Não vamos fazer os 100% dessa vez, dessa vez é só pra realmente regravar a história do jogo com melhor qualidade, galera, apenas pra isso. Vamos lá. Estamos aqui com o Robert Muldon. É o Robert, né? Exato, galera. Ainda Muldon, aliás, né? Não esqueci quem são os personagens do jogo, ó. Vamos construir. Belezinha. E ali vai a eletricidade. Aliás, o formato ali no negócio da eletricidade até parece, lembra ali, a eletricidade do Lego Vingadores, né? Lembra ali mais ou menos. Muito bem. Com a eletricidade, geramos aqui uma escada onde vamos subir e vamos aqui ajudar a empurrar esse raptor lá pra jaula dele, né? Bom, vamos lá. Robert Muldon consegue fazer rastreamento de coisas. Então a gente vai rastrear aqui alguns objetos pra fazer uma construção de Lego. Uma construção de alguma... Ah, do piso que tá faltando ali, ó. Ih, passou dire... Ih, cadê? Ah, tá aqui, ó. Passou direto ali. Construindo o piso preto e amarelo. E falta ainda do outro lado. Vamos dar uma olhada aqui. Hum, desse lado aqui eu não me lembro direito. Eu não acho que seja isso aqui. Eu acho que isso aqui é um extra pra fazer os minikits, ó. Quer ver? Eu acho que esse aqui é do minikit. Exatamente. Um de três, tá vendo? Esse aí é pra minikits. Então não é essa atividade que a gente tem que fazer. Então, se não é aqui, então provavelmente deve ser do outro lado. Vamos lá. Eu vou atirar nesse negócio ali da lâmpada. Eu acho que é nele mesmo, ó. Porque ele tem peça amarela e preta. Exatamente, galera. Peça amarela e preta. Completou ali o piso. Vamos lá, minha gente. Empurrando a jaula do raptor. Só não deixe ele arrancar a mão de vocês, tá? Só não deixe ele arrancar a mão de vocês. Vamos lá. A gente tem que ajudar. Seu embora, empurra. Empurra, minha gente. Empurra esse negócio aí. Oi. Olha lá. Tá faltando a escada da jaula. Está emperrada. Agora a gente tem que mexer ali no painel aqui da Ingen. No caso, eu acho que é esse personagem que consegue. Porque ele tem acesso ao... A Ingen? Não. Não é. É o Robert Muldon. Vamos lá, Robert. Pra cima, pra baixo e para a esquerda. 217 o código, hein? Liberou a escada. E agora, sim. É com o Joseph. Joffery. Aliás, Joffery Brown. Ele tem um bastão elétrico. Muito bem. Energizou. E agora... E agora foi. E agora deu certo. E ele voltou a comer a salsicha dele ali, ó. Capitou e sentiu o cheiro. Prendeu o braço. Ajuda-o! Coitado do Raptor. Perdeu a salsicha. Perdeu o salsichão. Tá. E no caso ali foi o começo... Um velociraptor? Mas não um velociraptor. Lá foi o começo do Jurassic World, tá? Aqui no caso, volta no tempo pra gente passar pela história do Jurassic Park. Aquela cena lá, até onde eu lembro, é a cena do Jurassic World. Não é do Jurassic Park. Aqui volta para o Alan Grant, pra história do Jurassic Park. Né? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Bom. O Alan Grant, se eu não me engano, ele consegue escavar e interagir com os ossos de dinossauro. Ele consegue construir coisas com os ossos de dinossauro. Muito bem, construí ali um esqueleto de raptor. Precisamos construir três. No caso da Ellie Settler, ela consegue pular alto, né? As personagens femininas aqui tem o pulo alto. Pulo bem alto. Calma aí. Pronto. Foi. Vamos quebrar aqui e fazer uma escada para o Alan conseguir subir também. Aqui tem mais um raptor pra gente construir e um minikit ali, né? Vamos lá. Aqui precisa usar esta ferramenta, ó. Seria uma britadeira pra tirar o esqueleto do raptor ali da parede. Agora é com o Alan pra construir aqui os ossos do raptor. E não vamos pegar o minikit. Eu vou deixar os minikit sem pegar aí o máximo que eu puder, tá? Não vamos fazer o 100%, mas eu não vou pegar também. Certinho, fizemos ali. Agora precisamos fazer só mais um. Que eu acho que tá do lado de cá, se eu não estou enganado, gente. Vamos lá. Vou ter que terminar de construir esse carrinho. Calma aí, ainda tá faltando mais alguma coisa. Ok. Vamos lá. Tá. Agora tem as peças. Ainda não. Tem as peças. Ih, minha gente. Ah, não. Acho que tem que quebrar esse também. Pronto. Agora sim, ó. Tinha que quebrar o outro também. É porque eu lembro que tinha que construir algum carrinho aqui. Mas não era o carrinho de mão. Era o carrinho, na verdade, de limpar aqui a areia, né? Os locais certos onde tem os ossos de dinossauros, ó. Aqui tem mais um lugar. Ah, um soprador de areia, aliás. Deixa eu ver. Não precisa limpar tudo. A região certa é ali. Mas eu tô limpando os outros lugares aqui, porque... Antes eu não tinha visto que tinha, né? Outros lugares para limpar. Da outra vez que eu joguei. Vamos lá. Mais ossos de raptura aqui pra gente fazer mais um esqueleto. Aliás, galera... Galera, eu acho que não dá pra perceber, mas... É... Meu nome é, ele está um pouquinho ruim. Então por isso que eu tô um pouquinho fã, mas talvez não dê pra perceber aí no vídeo. Talvez. Agora o Alan Grant tem a habilidade de garra de raptor. Que ele pode cortar cordas, matos e outras coisas aí, né? Até... Quem sabe... Bom, enfim. Fazer um sanduíche de presunto. Beleza, vamos lá. L7, ele consegue saltar mais alto, né? Ela consegue subir ali. Mas eu já vi que não vai ter a necessidade. Na verdade, é só vir aqui, ó... No modo história, né? Se você for pegar as coisas ali, minikits... Aí você tem que subir ali pra pegar alguma coisa. Então, no caso, não vamos subir, não. Vamos lá. Cortar a quardinha. Muito bem. Sai de baixo! Pronto. Muito bem. Passar aqui pelas caixas pra subir. E continuar. E o legal aqui dessa parte, galera, é que tem um monte de trabalhadores ali, ó... No fundo, ó... Todo mundo escavando aqui. Querendo saber quem é que vai encontrar um fóssil de dinossauro primeiro, né? Ali atrás é dos extras. Depois, quando você for fazer os extras. E vamos lá. Aqui é bem interessante que a gente vai fazer uma máquina de impacto, né? Não tem guidão, Dave. Por isso que você caiu, Dave. Vamos lá. A gente tem que fazer uma máquina de impacto aqui. É... Pra poder quebrar esses rachados aqui no chão, tá? Então a roda a gente conseguiu. Vamos colocar a roda. E agora falta apenas o guidão. Que deve estar aqui atrás, ó. Garra de raptor em ação em 1, 2, 3. Ó lá. Já sacou a garra do raptor, ó. Não, sai daí. Eu não preciso da dica, não. Eu já joguei esse jogo milhares de vezes. E, aliás, eu gosto muito. Beleza. Pegamos o guidão. Ou guidão, né? Tem gente que chama de guidão. Eu chamo de guidão mesmo. Prontinho. Agora tá pronto pra ser usado. Ó lá. Ele vai quebrando e quebrando as coisas, ó. Vai ter que quebrar onde tá o rachado do Lego aqui, ó. Que graça ia ter. Tem mais um aqui. Eu não sei se ele tem a ver. Tem. Tem que quebrar tudo, ó. Ele achou ali uma imagem, um fóssil de raptor com uma guitarra. Eu acho que o raptor tava fazendo um show de rock pros amigos dele, raptor. Lá no passado, na era pré-histórica, né. Chegou ali o John Raymond. Eita, ó lá. Foi trocar o pneu, não tomou cuidado. E o carro desceu a ladeira ali, ó. O caminhão desceu a ladeira, aliás. Precisamos da Ellie Settler. E agora é com o Alan. Ela não consegue construir com ossos. Muito bem. Temos por onde pular. E agora podemos avançar na história. Aqui, basicamente... Até onde eu lembro, não tem nada pra fazer. É só entrar aqui na cabana do John Raymond e já era. Quem pensa que é? John Raymond, eu tenho uma ilha. Um tipo de reserva biológica. Espetacular. Não poupei despesas. As atrações vão enlouquecer as crianças. Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque, poderia acabar a tempo. O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse. Coisas do seu interesse. Tipo, dinossauros, né? Temos aí a música com direitos autorais. Provavelmente vai ter que ser editada. Porque senão o vídeo não vai conseguir ser publicado, galera. Bem... Tentamos. Terão de se acostumar com o Dr. Malcom. É um matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade. Caótico. Caótico, na verdade. Ian Malcom. Joe Raymond já tá ficando estressado ali com o Ian Malcom. Muito bem, galera. O primeiro nível concluído, que é o Prólogo. Que é basicamente uma introdução aí para o jogo, né? E para a história. Certo? Deixa eu fazer a contabilidade aí do dinheiro. 22 mil a gente conseguiu. 45% do dinheiro necessário dessa fase. Isso aí não é muito necessário, né? Não pegamos minikits. E cada vez que você jogou no nível, ele desbloqueia os personagens que você jogou naquele nível. No caso, a Ellie Settler. E o... Bom, na verdade tem mais. Tem o Geoffrey Brown e o Robert Mudon. Muito bem. Viatura do Jurassic Park, porque a gente interagiu lá com o veículo também. Empilhadeira. Muito bem. Nível completo. Continuar a história. Sua embora. Isla Nublar Jurassic Park. Isla Nublar Jurassic Park. Certo? Nesse momento, o jogo mostra para você que você tem duas opções. Ou seguir pelo modo história dos filmes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filme, que seria o Jurassic World, né? Ou já ir direto para o Jurassic World. Você quem escolhe. Se você for jogar aí no seu videogame, no seu computador, enfim. Dá para você ir direto para a história do Jurassic World, tá? Mas não significa que você vai zerar o jogo. Você precisa jogar todas as histórias. Então vamos aqui continuar na história do primeiro filme. Jurassic Park. Vamos lá. E outra coisa. Outra informação para você que está assistindo pela primeira vez. Bom, primeiramente se inscreve aí no canal. Deixa o like. Deixa o like. E me segue lá também no Instagram. E outra coisa. Essa série já foi gravada no canal. Só que com... Já há muitos anos já. E a qualidade não era tão boa, né? Tudo bem que a qualidade aqui ainda não é das melhores. Mas já está bem superior à qualidade anterior. Então por isso que eu estou regravando o modo história. Apenas o modo história, né? Para a gente estar reaproveitando a história do jogo aqui com melhor qualidade. Precisamos de alguém que interaja com painéis da InGen. Não, no caso é só o John Raymond. Cadê o John Raymond? Está aqui, ó. Vamos lá, John Raymond. Você é o dono do parque, meu amigo. Você que precisa interagir aqui. Aliás, ele até bugou ali. Ele ficou parado. Cima, baixo e esquerda. Cima, baixo e esquerda. 333 é o código desse portão, hein? É segredo. Não conta para ninguém. Ninguém está vendo que é 333. Vamos lá, vamos pegar o veículo. Até porque é distante um lugar do outro. Aliás, já temos acesso ao mapa, ó. Pela pra você ver todo o mapa aqui. Eu não sabia que tinha acesso ao mapa logo de início, né? Vambora. Será que eles não vão se convencer a investir nesse parque com criaturas pré-históricas? Será? A reação dele. Quer dizer, isso... Temos um... Temos um... Um dinossauro. Vamos enriquecer nesse lugar. Agora ele se convenceu já. Velozes. O T-Rex corre a 50 km por hora. De T-Rex? Uhum. Temos um D-Rex? Uhum. Repita. Temos um D-Rex? Caralho! Doutor Grant, minha cara doutora Settler, bem-vindos ao Jurassic Park. Jurassic Park. Galera, pensando aqui na época que eu era criança, há uns 20 anos atrás, basicamente, quando eu assisti a esse filme, né? Cara, era uma sensação muito legal, porque tinha dinossauros de fato no filme, né? Dinossauros de fato ali, num parque, né? Pra você visitar e conhecer. Então era uma coisa muito legal. Certo. Aqui, basicamente, é só pra fazer essa cena. E a gente tem que continuar no carro até a missão mesmo. Aliás, é aqui que tem que continuar... Não, pera lá, pera lá. É porque tem que seguir as moedas azuis aqui, ó. Na verdade, tá indicando pra trás. Eu não entendi agora. O que que tá indicando pra trás? Ou é pra frente? Ou é pra frente? É pra frente ou pra trás? Ah, eu não estou entendendo... Jogo, você está me confundindo, jogo. Gente, não é pra... Ah, não, tá certo. Eu que tô na direção errada. Na verdade, tá certo, galera. Tá certo. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu que tô ficando confundo. Vamos lá. Aqui, precisamos ajudar a abrir este portão. No caso, temos apenas a L7... Apenas ela, né? De mulher aqui, que consegue... Personagem feminina, né? Que consegue pular alto pra quebrar essas peças e a gente construir aqui o que está faltando. Vamos lá. E a construção, na verdade, é aqui em cima mesmo. Vamos lá. Construiu. Umas catracas ali pra ajudar a abrir o portão. E do outro lado, vamos ver... Precisamos da... Garra de raptor de Alan Grant. Pra liberar essa caixa aí. Vamos lá, Alan. Libera aí. Liberou a caixa. Pra L7 pular novamente e quebrar coisas de novo. Muito bem. Ótimo. Agora, construção de novo. Mais catracas, porque tava faltando ali. Ou o portão não se abre, né? 10 mil volts. Cuidado, hein? 10 mil volts ali. Pronto, galera. Vamos lá. Vamos conhecer esse parque de dinossauros. Vambora. Vou deixar todo mundo aí. Vocês que peguem outra carona. Deixei todo mundo pra trás. Certo, chegamos. Próxima missão é aqui. Aqui agora vai ser missão da história mesmo. O jogo até deu um lag ali. Deu uma travada, né? O legal é que durante a história tem essas maquetes aqui, né? Maquete de Lego. Diferentes, né? Não sei se é só durante a história, mas enfim. Tem essas maquetes aí. A tela de loading, né? Já quebrou ali. Já quebrou o fóssil. Fóssil de T-rex. Por que não se sentam? Uma cota contém... Doutor DNA. Milhões de cadeias de DNA. O elemento básico da vida. Há cem milhões de anos, havia mosquitos. Como hoje? Às vezes, depois de ficar um dinossauro, o mosquito pousava numa árvore e ficava preso na ceiba que possilizava. Isso é o que chamamos de âmbar. Usando técnicas sofisticadas, os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado do mosquito. Agora, podemos construir um filhote de dinossauro. Bom dia, Henry. Ah, bom dia, senhor. Perfeito. Batendo no ovo pra quebrar, ali, galera. E conhecem a primeira criatura que veio. John, esse tipo de controle é impossível. A evolução nos ensinou que a vida encontra um meio. Que espécie é essa? Ah, é um Velociraptor. São mortíferas aos oito meses. Letais. Já caçei coisas que podem te caçar, mas do jeito que se movem... Vão a oitenta, cem quilômetros por hora. O Robert Mundo tá sempre com alguém que tá comendo uma salsicha, né? Elas se lembram. Olha lá, vão alimentar o... Acho que é o raptor aí. Vamos lá. Exatamente. Cerca dos raptores, a gente vai alimentar os raptores. Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, galera. Deixa eu me ver. Tem ali o painel. Tem aqui uma máquina. Tem alguém dormindo ali na máquina. O que mais tem pra interagir? Algo para construir. Aqui, ó. Portante de Lego... Opa, troquei de personagens sem querer. Portante de Lego é você estar sempre quebrando coisas, porque tem que construir novas coisas com essas coisas quebradas. Aqui tem que trazer a vaca até aqui, ó. Vamos ter que trazer a vaquinha até aqui. Jogou ali algo pra rastrear. Vamos lá. E o rastreamento acho que vai levar até o portão ali, se eu não me engano. Vamos lá. Beleza. Aqui é o restante do painel que tá faltando pra gente conseguir levar a vaquinha até lá. Painel da Indiana... Ah, o Robert, ele consegue interagir com o painel da Indiana. Cima, baixo e cima. Cima, baixo e cima. 814 é o código desse portão. Agora vamos ver aqui. Precisa de eletricidade. Tratador de dinossauros... Como que é o seu nome? Peraí. Tratador de dinossauros... Vicky. Ele tem um bastão elétrico também. Vamos levar você pra um jantar, hein? Vamos levar você pra um jantar. Só que é você que vai ser o jantar do raptor, vaquinha. Sinto muito, né? Sinto muito. Tem que alimentar os raptores. Vamos lá, gente. Coitado, né? Pronto, colocou ali. Coitado da vaquinha. Aliás, é uma vaquinha, né, galera? Vamos lá. Agora tem que acordar ali o cidadão que tá dormindo ali. Bem na hora de serviço. Soou ali o alarme e ele caiu, dormindo ali. Vamos lá. Tem que atirar ali naquele alvo. O Robert tem aqui uma pistola. Escadinha. E agora controlar aqui o guindaste pra levar ali a vaquinha até a jaula. Beleza. E agora depositar lá. Pronto. Agora o jogo faz automaticamente, né? Ele coloca a vaca lá dentro. O que estão fazendo? Alimentando-os. Ficou preso. Essa é a teoria do caos. Ficou preso e inverteu ali com a vaquinha. A vaquinha vai alimentar o raptor com funcionários do parque. Vovô! Isso aí é meio macabro. Que saudade! Voltou a alicer a roupa. Estes serão seus transportes. Não tem motorista? Não, 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 não. São elétricos. Eles correm nesse trilho aqui. Não poupei despesas. Opa, não poupou despesas, vai estar caindo as coisas ali atrás. Ainda não entendo bem o caos. Como o efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas em Pequim e chove em Nova York. Olha isso, olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Agora me fala. Quem ia prever que o Dr. Grant ia saltar pra fora assim do veículo? Alan! Vai tratar da Triceratops doente aí. Ou o Triceratops, né? Uau! Não tenho medo. Está tudo bem. Ela está doente. É ela, é ela. A Triceratops. Nossa! Insisto para voltarmos depressa. A chuva chegando. Mas sabe, se estiver tudo bem, eu gostaria de ficar com o Dr. Hardy. Você sabe? Claro. Parece que acontece a cada seis semanas. Preciso olhar as fezes dos dinossauros. Ele até ficou... Ué, você vai ter que olhar as fezes dos dinossauros? Então tá. Certo. No caso, a L. Settler consegue examinar as fezes aqui do dinossauro. Vamos ver. Cocôzinho dele, né? Muito bem. Analisando ali, ela consegue descobrir o que tem de errado com ela e o que ela precisa pra se tratar. No caso, ela precisa de um sorvete, porque todo mundo precisa de sorvete na vida. Maçã e cenoura, galera. Isso aqui é pra rastrear outra coisa, essa folhinha. Vamos ter que pegar aqui o Gary Harding. É um lilás do caribe? Que consegue rastrear coisas e rastrear aqui algum objeto. Tem certeza? Absoluta. Vamos ver. Onde que tá? Gary. Muito bem. Achei uma planta que a L. Settler também consegue... Regar as plantas. Eu acho que a L. Settler deve ser, tipo, bióloga, né, galera? Não sei se é a profissão correta, mas ela reconhece coisas aí, então... Interage com plantas e tudo mais. Não sei. Só a suposição, tá? Suposição. Vamos de novo. Vamos achar aqui... Achamos um picolé. Montanha de picolé ali. Vamos lá. Toma aí o seu picolézinho, eu entendo. Né? Nesse calor aí que tá fazendo na época de verão. É bom, né? Ali tem mais uma planta para interagir. E ali naquela escuridão, eu não sei se a L consegue interagir. Talvez o Gary. Eu vou até colocar o Gary, porque eu acho que... Eu acho que a L não vai conseguir. E na verdade nem é para entrar na escuridão, ó. É aqui. Pronto. Quebra. 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 Ah, aqui, ó. Uma cereja. Para rastreamento, aliás. Vamos ver o que ele vai achar dessa vez. Ele achou... Uma planta. Precisa ser regada. Tem bastante planta aqui para regar, hein. Ok. E essa planta vai nos dar uma... Banana ou maçã? Maçã. Muito bem. Pega a maçã. Vamos embora. E ali no cantinho, provavelmente, deve ter o último item. Calma aí que eu já vou pegar. Pegou a maçã. E agora o último. Imagino que seja o último, que é a cenoura, né? Aliás. Eu tinha falado banana, mas é cenoura, galera. Vamos lá. Cenourinha, picolé e maçã. Vai tratar a Triceratops. Até agradeceu. Triceratops agora foi desbloqueada e está disponível para ser usada aqui. No caso, ela consegue quebrar legos rachados. Muito bem. Destruiu o carro ali. Destruiu o carro. Estou muito longe, percebe. Ok. Isso aqui é para passar para o outro lado. Muito bem. Esse caminho para a gente está começando... Gente, sai daí. Está começando a chover. Vai para casa. Está começando a chover. Vamos lá. Vamos regar. E vai fazer uma... Essa planta é interessante, porque ela vai fazer uma ponte ali para o Triceratops passar. Uma planta gigantesca. Olha lá. Interessante, né, galera? Uma ponte de planta gigante. Agora precisamos do Triceratops. Está atravessando. Não, não quebra não. Não é isso aí que a gente tem que quebrar. É aqui. Pronto. Vamos construir aqui o painel de controle. Trocar para o Gary, que ele tem acesso ao parque, né? Vamos lá. E cima, esquerda e cima. Cima, esquerda e cima. 072 é o código. Abram os portões, por gentileza. Abram os portões. Continuando com o Gary, porque a gente precisa atirar ali, ó. Precisa de um item que está aqui, ó. E para achar esse item, deixa eu ver. Precisamos da Alice Settler. Tem que empurrar aqui, ó. Empurra! Força! Aí, vai construir ali uma catraca. Vamos girar. Bora. E provavelmente o item que a gente está querendo está bem ali. Naquela montanha de barro, né? Vou falar barro. Acho que fica melhor barro, né? Vamos lá. Boa! Achou ali, ó. No caso, é uma manivela. Achou a manivela. Gira a manivela. Opa! É com o analógico. Gira, gira, gira. Vamos embora, que eu tenho que sair daqui. Tenho que sair da chuva. Saia ou dá chuva. Pronto. Peguei a Triceratops. Agora é só quebrar e passar, ó. No caso, galera, nós pegamos ali uma pedra ambar de desbloqueio de dinossauro. Essa aí é automática. Você sempre vai pegar ela. Não tem como não pegar, né? Então, o Triceratops vai sempre estar garantido pra você. Prontinho. Foi. Conseguimos. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Perigoso, hein? Que perigoso. Lembre-se. Embriões viáveis. Do contrário, não servem. Um milhão e meio se conseguir tirar 15 espécies da ilha. Às 7 horas. Na Doca Leste. Certo. Bem-vindos ao Jurassic Park. Ao Jurassic Park, galera. Eu tô ficando confuso aqui com as palavras, né? Conseguimos concluir mais um nível. E já vimos ali que o Denis está vendendo os... Como é que fala? Os ovos de dinossauro. Basicamente, resumindo, né? Coloqueiamos um Triceratops e um bloco de ouro pelo concluir a fase. Vamos continuar a história. Precisamos continuar até ali na frente. Eu não sei se dá pra ir com esse veículo. Dá pra usar esse veículo. Precisamos chegar até... Vamos ver. Até aqui. Muito bem. Saiu. Vamos descer. E aqui precisamos passar. Como é que eu vou passar ali? Ah, preciso pegar um dinossauro. Pra pegar o dinossauro, vamos ter que construir aqui. Só que eu preciso de três blocos de ouro. Tá faltando um. Neste caso, pra você conseguir esse outro bloco de ouro, vai ter que resgatar este... Esta pessoa aqui. Eu acho, né? Como ele tá aqui já... A deus dará. Então eu imagino que tem que resgatar ele automaticamente. Não tem o que fazer. Aliás, onde que tá o A.L. Settler e o John Raymond? Deixa eu ver. Não, ele não trocou. Agora trocou. Ah, eles estão... Nossa, galera. Eles estão lá na entrada. Não tem nada a ver, ó. Então realmente é só continuar aqui com o Alan Grant e o Ian Malcolm, tá? Vamos lá. Agora dá pra construir. E agora dá pra chamar um dinossauro aqui neste ponto. Que no caso, o único que a gente tem é o Triceratops, né? A Triceratops. Vamos quebrar ali pra gente conseguir passar. Senão não dá pra passar, né? Boa, muito bem. Agora tem uma batalha de dinossos aqui, ó. Batalha de dinossos, senão a gente não consegue passar. Toma! 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 Batalha de dinossos. Não conseguimos passar. Ajudamos ali. Ele vai liberar a escada pra gente. Muito bem. Liberou a escada. Ele tá preocupado com a lavagem. Não com um cuspe ácido ali do... Do... Dilofossauro. Tá, temos que liberar a estrada. Vamos ajudar aqui. Cavando com o Alan Grant. E aqui tem uma britadeira. Vamos lá, amiguinho. Libera aí. Liberando. Rocha zero, Gary um. Muito bem. Ali na frente está... Alex Murphy. E o time Murphy. Vambora. Ok. Chegamos na próxima missão, que é a jaula do T-Rex, né? Ah, então peraí. Pronto. Ele falou, você só passa por aqui se tiver no veículo. Então, não pode descer no veículo. Olha só, como eu falei, tem aqui as maquetes que você, no caso, vai vendo conforme a história vai passando. Maquetes referentes ali à fase que você tá, cara. E é bem legal isso aí. Resolvi o problema do telefone. O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos. Portanto, alguns dos sistemas podem desligar. Querem alguma coisa? Opa, opa. As cercas do parque estão falhando. E os sistemas estão desligando. Telefones mudos. Acesso à distribuição. Opa, cuidado aí, time Murphy. Cuidado. Opa, opa. 10 mil volts. Mas tá desligado. Jogou a placa fora. Tá desligado. Aonde ele pensa que vai? Quando tá apertado. Quando tá apertado. Ops. Acho que alguém se soltou. Acho que o Rex tá bravo, galera Acho que ele não gostou da visita, não Ei Vamos lá, vamos ter que resgatar Timmy e Lex Murphy Os netos de John Haymold Vamos lá Ah, já tava liberado e eu não tinha observado isso Tá, aqui ainda não dá pra cavar Então vamos ter que interagir com outra coisa Antes de cavar ali Deixa eu ver o que é Ali no fundo, ó Tem alguma coisa pra quebrar aqui Quebrar não, pra cortar esse mato Pera lá, cortei tudo E agora tem uma máquina pra destruir Pegar ali A válvula pra conseguir liberar aqui a água, né Eu acho que é a água que vai liberar Exatamente, galera, exatamente Tipo uma bomba ali pra tirar água O acúmulo de água daqui Vamos construir alguma coisa Aqui no rabo do T-Rex Vai dar um choque nele aqui De 10 mil volts Coitado do Rex, né E vai tocando a música ali, ó Acho que vai ser uma armadilha pra ele É, uma armadilha Pronto, se distraiu Sentiu o cheiro do osso Tá distraído Agora a gente pode cavar ali, ó Agora liberou pra gente cavar Vamos lá Vai, cava Rápido O Rex não vai ficar distraído pra sempre, né Constrói Vamos, tem que ser mais rápido aí Construindo, construindo, construindo Construindo, foi Agora o motor aqui que a gente vai Levantar o carro, ó O macaco E agora é só puxar, Alex Murphy Puxa Vamos, Lex Pronto Conseguimos liberar a Alex Murphy Agora temos ela pra jogar E aí ela consegue quebrar as janelas do outro carro ali, ó Segurou o botão Vai fazer um grito ensurdecedor Esparou o alarme Agora o Rex vai se distrair de novo Ele não gosta de barulho de buzina de carro Imagina ele na cidade No trânsito, né Acho que ele ia ficar muito brabo Vamos lá E o Ian Malcolm vai Fazer ele correr Sair aqui da região Vamos lá Precisamos agora do Do guincho desse carro aqui Pra puxar o outro carro, ó Isso aqui é um guincho, no caso Calma aí Aqui que libera Puxa Vamos, Lex Você consegue Vamos lá Vamos salvar o seu irmão Boa Ah, agora tem que acionar Pera aí Acionar aqui, ó Foi Tá puxando Tá puxando Tá puxando Tá puxando Tá puxando Pronto O time Murph consegue sair agora Ele conseguiria sair sozinho Mas, né Vamos resgatar ele aqui Vamos puxar Puxa Puxa esse menino Pronto Conseguimos E o Ian Fugindo do Rex A barreira de papel higiênico Ops Ops Acho que alguém virou a refeição do Rex, hein Voltou Aí só tá o Lex Cadê o time? Ah, ele tá no carro Me caíram Pronto Agora, na próxima missão A gente vai ter que resgatar O time Murph Que tá preso na árvore lá Vamos lá Tem que chegar até lá em cima Pra resgatar o coitado do time Que tá preso na árvore Aguenta aí, time A gente já chega aí Aguenta aí Vamos lá Vamos ver o que precisamos fazer Opa Opa Tem Filofossauros aqui Brabíssimos, hein Vamos lá Precisamos cavar aqui, ó Tem um porco preso ali atrás também Uma válvula E essa válvula é pra usar lá na frente Eu não sei o que essa válvula tem a ver com a... A gente vai fazer... Ah, já sei Ela vai liberar água pra poder fazer ali um trampolim Uma cama elástica de ossos, né Ou uma escada Um dos dois Vamos lá Interação com ossos de dinossauro apenas Até o momento Alan Grant E não é nenhum nem outro Na verdade é uma... Alavanca, por assim dizer, né Só que eu acho que quem tem que subir é o... Peraí Não, tá certo É Alex Alex Murphy Ó, quem vai subir no caso É quem ele vai jogar pra lá Ou não Não, é o contrário Fiz errado, galera É o contrário, ó No caso, Alex Murphy tem que ficar aqui Calma lá E aí tem que... Lançar ela com o peso do Alan Grant Muito bem Agora foi Tá, ela tem uma bolinha de beisebol Que ela consegue jogar Em alvos E agora construiu um tipo de escada Aqui pro Alan Grant Conseguir subir também Vou trocar pra ele Subiu, amigão Estamos subindo Estamos subindo Garra de raptor Pra cortar aqui O cipó Se lançar aqui pro lado Beleza Tá, e aqui Precisamos novamente Da Lex Murphy Só não sei se ela já tá... Não, ela não está subindo É que às vezes o personagem Acompanha automaticamente O outro personagem Foi o caso do Alan Grant Acho que ele tá subindo ali Muito bem Ali na frente já vai precisar do Alan Então já vou usar ele aqui Vem, Lex Ok Chegamos Garra de raptor novamente E aqui Ossos de dinossauro Mais uma vez E provavelmente Agora vai ser com o Alex Murphy Porque é uma troca Toda hora você tem que trocar De personagem Não Não é pra voltar não Não, pula Ela não tá pulando Não, não é pra pular aí não É pra pular aqui ó Pronto E é com o Alex Murphy mesmo ó Ela consegue Também se esgueirar ali Nas paredes né Fazer um parkour e subir Agora dá pro Alan Grant Subir também Pronto Foi galera E agora garra de raptor Mais uma vez E chegamos ao time Murphy Só que ainda não acabou Ainda precisamos do grito Ensurdecedor De Lex Murphy Pronto Quebrou o vidro Conseguimos Você tá bem? Eu vomitei Tudo bem Me dá a mão Vamos crianças Vamos sair daqui Não olhe pra baixo Tudo bem Essa não Vai Eles estavam andando Na vertical Ali na árvore Construiu ali o veículo E provavelmente Desbloqueou esse veículo Bom Estamos de volta No carro Bom Pelo menos saiu da árvore Esse carro tá maravilhoso hein Onde está o outro carro? Alan Alan Ian Ian Devemos arriscar a movê-lo Por favor arrisquem Por favor arrisquem Por favor me salvem Agora a gente vai fugir Do T-Rex No carro Temos duas opções na fuga Ou controlar o carro Ou jogar ali Sinalizadores nele Pra espantar ele A gente pode jogar Os sinalizadores Olha lá Na boca dele Que no caso Vai dar um minikit Então não vou fazer isso não Vai dar um minikit Se eu jogar Os sinalizadores nele Eu só vou colocar aqui Pra fugir mesmo Vai vir com a cabeçada Vamos fugir do T-Rex Foge do T-Rex Meu amigo Foge Sai da frente dele Sai da frente Com a cabeçada Corre 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 Ih o carro Ih Aconteceu Aconteceu O imprevisto O carro Prendeu E isso nunca Tinha acontecido De todas as vezes Que eu já joguei Esse jogo Nunca tinha acontecido Isso Saltou Agora vai ser de lado Vamos Olha o Rex Vindo Olha o Rex Olha o Rex A cabeçada A cabeçada do Rex Sai Rex Não dá pra desviar Dessa cabeçada dele O carro tá muito lento Vamos lá Agora provavelmente É o percurso final Agora dá pra desviar Pronto Ih Desviei Mas voltei Conseguimos Daí ele já não Passa mais Vou agradecer O John Adorável Oficial Nunca acharemos O comando Que o Ned Resolva Ele escondeu Muito bem Por favor Até quebrou o computador Tão bravo que ele tá Desligar todo o sistema É o único jeito De apagar o que ele fez Por favor Desligue o sistema Tá bem Vocês Viram? Tá ligado Deu certo Ela soltou a chave interruptora Do circuito Três minutos E terei a força de volta Em todo o parque Melhor todos irem Ao abrigo de emergência Até o senhor Arnold Retornar E o sistema Voltar a funcionar Contratar Nedry Foi um erro Eu já devia estar lá Ops Acho que alguém Ficou atolado Numa ilha Que tem dinossauros A solta Ah, bonitinho Errado já T-Rex já se libertou T-Rex já se libertou Opa do Como é que é o nome dele? É Nedry Denis Nedry Acho que é Denis Nedry Muito bem Viatura desbloqueada Ok Continuar a história Vamos nessa Vamos seguir por aqui Com as moedinhas azuis Que indicam A próxima fase Para a gente No caso Entradas aqui Essas entradas Pequenininhas Só pode ser Uma passagem Para personagens Pequenos No caso do Team Murphy Vamos lá Team Vamos ajudar a equipe Muito bem Liberou a pontezinha Os personagens Vão passar E aqui Vamos precisar Do Alan Grant Dr. Alan Grant Escavação Temos peças ali Que vão naquela parede Para a gente conseguir subir Boa Foi Conseguiu Vamos ver Até onde Precisamos ir É só seguir A moeda azul Tá Essas moedinhas azuis Aqui É basicamente O GPS Para a próxima fase Vamos passar aqui Com segurança Por favor Aqui era para ter pulado Aqui na beira Quando aparecer o A Aí você pula Não Alan É automático Esse pulo O Alan Pronto Agora foi Agora para passar aqui Vamos precisar acertar Aquele alvo No caso Com a Lexmurf Pronto Vai liberar um cipó Para a gente conseguir saltar Quase que não deu Para o próximo lado E agora E agora aqui Precisa cavar E agora aqui Peraí Precisa cavar aqui Ó Surgir o dinossauro Ou vai fazer uma escada Ou uma cama elástica Né No caso Uma escada Muito bem Garras de Raptor Liberando o caminho E ali está A próxima fase Vamos nessa Mais uma maquete Provavelmente Referindo Se referindo A próxima fase Que a gente vai Isso aqui seria O centro de visitantes Está a um quilômetro Já sei o que vai acontecer Já sei o que vai acontecer Canissauros Canissauros É a fuga dos Galimimos Fuga dos Galimimos Galera É a manada Cara agora imagina Ah galera Toda vez que eu penso Nas possibilidades Dos jogos Lego Galera Eu fico Pensando em muitas coisas Muitas possibilidades Legais de se fazer Eu fico imaginando Uma cena dessa Fugindo aqui Por exemplo Dos Galimimos É Se fosse um Lego Da Disney Com o Rei Leão Né Fugindo lá O Simba Fugindo Dos Esqueci agora Mas é o dos bichos Lá Do Sei lá galera Dos touro Lá Que ele sai fugindo Né Então ficaria bem legal Cara Além de toda a história Lá do Rei Leão Né E outros filmes da Disney Que poderiam virar Lego Né Quem sabe Quem sabe Né Quem sabe O próximo Lego A sair Eu estou gravando Esse vídeo aqui Em 2000 Janeiro de 2022 O próximo Lego A sair Vai ser O Star Wars Skywalker Saga Que vai ter aqui No canal também Olha o Rex Tá logo com um frango Na boca ali E ele ainda Tá com fome Ele ainda Ele ainda Tá com fome Tá Aquela parte foi Tem alguma coisa Agora jogar dentro Lá da Ingen Nossa Tem peixe ali Tem raquete E tem um rifle Vamos lá Agora tá certo E não Não vai ser dentro da Ingen Não É porque tem uma parte Que a gente joga dentro da Ingen Mas não é agora não Vamos por aqui Ou será que é É É dentro da Ingen É nas instalações da Ingen O Arnold O Arnold no caso Foi o O cientista lá O funcionário Que foi ver a eletricidade Tá Vamos ver pra onde Precisamos ir E o que Precisamos fazer Precisamos de uma chave Aqui Aqui é pra rastreamento E aqui não tem mais nada Vamos lá Vamos rastrear aqui com Robert Muldon Muldon Aliás Pra rastrear pra cá Rastreamento Rastreou E achou A chave? A chave Beleza Vamos lá Rápido Pronto A chave Um cadeado Bem enferrujado Levou bastante tempo Pra abrir esse cadeado Muito bem Agora precisamos De uma passagem Para o outro lado Construção Ok Agora temos uma plataforma Pra conseguir passar Atravessar Pro outro lado Beleza Galera Foi Agora tem que tomar cuidado Com esses Vapores Aqui E aqui Só a L7 Consegue chegar ali Só tem a altura Dela Vamos terminar A travessia Não volta Não Pronto Puxou Aí no caso Ela precisa ficar ali Para o segundo personagem Ir adiante Ok Agora vamos desligar Esse vapor Estamos fechando A válvula Fantástico A sua frente Há uma escada de metal Desça por ela Ok Estamos descendo A escada de metal Que ele falou E já estamos Vendo ali Raptores Ali na frente Meus amigos Raptores Precisamos aqui Do Robert Moodle Desativou ali O vapor Agora com a L7 Para saltar Aquele portão Muito bem Ok Espera aí Que eu já vou Bombear a manivela Para carregar Aguenta aí Vamos lá Oh Perfeito Amigão Perfeito Ali foi bem No meio Conseguimos Ligamos a energia De novo Agora a perseguição Do raptor Se corrermos Vamos chegar Não Não podemos Por que não? Estamos sendo Caçados Não podemos correr Ok Preciso atirar Ele num alvo Ali em cima Não Não precisava Não Rastreamento Espera aí A gente tem que achar Peças aqui Para dar um jeito De subir ali Plantinha Vamos ver o que vai dar Aqui Plantinha regou Com a L7 Saiu ali Uns Bastões ali Que ela pode Pular Se pendurar Chegar do outro lado Agora tem que liberar Uma escadinha aqui Espera aí Para o Robert Mudon Boa Agora precisamos Dele para atingir O alvo Lá em cima Já que a L7 Não tem habilidade De alvos Acertar alvos Vem Aqui o Raptor Vai Meio que pegar A gente Olha lá Vai ter que escapar Dele Só apertar Os botões Estão indicando Pronto Conseguimos Capamos Do Raptor Por enquanto Ele vai voltar L Settler Pronto Peças aqui Para terminar A plataforma E atravessar Para o outro lado Com a minha Pressa Aqui Eu acabei Fazendo besteira Pronto Foi E agora O Raptor Vai aparecer De novo Porque ela Está andando Lento Toda vez que Começa a andar Lento Não dá Para correr Porque o Raptor Vai aparecer Vamos lá Raptor X Beleza Consegui me livrar Dele Mais construção No caso Aqui vai ser Uma Vai ser basicamente Um suporte Aqui ó Para empurrar A pedra Uma alavanca De força Robert Mudon Precisamos Investigar Alguma coisa Com essa Garra De Raptor Ok Ih Era o próprio Raptor O rastreamento Levou ao próprio Raptor Muito bem Vamos ter que tirar Três corações Dele ó Ih Foi no errado Foi no errado Galera Calma aí Eu vou usar o rifle Do Robert Mudon Porque jogando a pedrinha Ali vai demorar mais Vamos lá Ah Ah Nossa galera Para quem já jogou Esse jogo Várias vezes Eu estou errando Numa coisa Muito básica Na verdade É o último Arbusto Que mexer Tá Eu errei Numa coisa Básica Muito básica Ó O último Que mexeu Foi o do centro Ó Aí Pronto Tá vendo Eu tava fazendo Errado Novidade Né Vamos lá O último Que mexeu Foi esse aqui Do canto Boa Vamos de novo Qual que vai ser O último Se movimentar Vamos lá Rapidão Ficou bravo Foi eu do canto Aqui de novo Prontinho Conseguimos Corram Para a minha Mira Uma salsicha Carota Sabida Muito bem Restaurando a força O Raptor Colocou uma banana Ali no rifle Do Robert Né Mais um level Que a gente consegue Concluir Galera Vamos lá Deixa eu passar Para frente Continuar a história Vamos nessa E é só seguir Essa trilha De moedas azuis Para a próxima fase Vamos nessa Seguindo A trilhazinha aqui Até chegar Na próxima fase Que vai ser A última Da história Do Jurassic Park Como eu falei Certo Precisamos achar A chave E essa chave Na verdade Vai estar Em um desses lugares Aqui Não consigo interagir E ali Está faltando Você consegue interagir? Não Na verdade Ninguém consegue interagir E na verdade Nem precisa Você acertar Ali em cima Saiu aqui Uma parte De uma Manivela Para abrir Esta garagem Aqui E aí como está escuro O time Murph Ele tem um binóculo Ali Que dá para ver O binóculo É Tipo um óculos De visão noturna Olha lá Ele consegue achar O que está aqui dentro Que é exatamente A chave Que estamos procurando Prontinho Libera para nós Aí time Vamos Girou Beleza E Próxima fase Aí vamos nós E aí é o modelo Da área central Do parque Modelo da área central Central não Mas é a parte lá Que fica O museu É a parte central Todo mundo Adora comer A salsicha Aí né cara Todo mundo Opa Acho que temos Companhia Muito bem crianças Cuidado Temos dois raptores Aí nessa sala E aparentemente Um deles é vegetariano Tá comendo frutas Ali Ok vamos lá A gente tem que sair Dessa sala Na surdina A cautela Senão os raptores Pegam a gente Vamos lá Já tô vendo ali Que tem que jogar No alvo ali em cima Que por algum motivo Não deu certo Vamos jogar de novo Agora foi Deixou a salsicha Ali presa No exaustor Distraiu Um dos raptores Muito bem Com isso Dá pra passar Pro lado de cá E aqui Interagir No fogão Aliás O fogão É uma passagem No caso Só o time buff Por ser pequenininho Ele consegue passar Ali pelo fogão Eu acesso Ao fogão Do outro lado O raptor Escutou o barulho Deixa eu investigar Ali Que barulho Que é esse Ok Vamos acender O fogo Vai distraí-lo Também Pronto Mais uma distração Ok Agora dá pra passar Por aqui Com o time buff Do lado de cá Se eu não me engano Eu tenho que empurrar Ali Esse carrinho De serviço Pra Alex Murphy Conseguir passar Esqueceu a salsicha Ali Muito bem Tava se acabando Ali com Sei lá Um pedaço de carne Com osso Agora precisamos Fazer um dos personagens Subir No caso É o time Murphy Vai passar Pela tubulação Ok Novamente O raptor Escutou Mais barulhos Né Mais barulhos Vamos lá time Empurra o carrinho Nele Empurrou o carrinho Ali Na cara Do raptor Agora dá pros dois Passarem Um alvo ali Já atira Construir Que isso É Bom É basicamente Algo pra puxar Pra abrir a porta Do congelador Do frigorífico Né Tá escuro O time Murphy Consegue entrar lá Mesmo sem a proteção Adequada Né Seria Roupas Para o frio Esses lugares Costumam ser Bem gelados Aliás Não dá pra você Nem entrar Sem a roupa Adequada Muito bem E aqui Uma máquina De sorvete Fez um sorvetão Ali pra aprisionar Os raptores Na geladeira Pronto Fica aí Agora precisamos Do que? Não Não dá Não é por aqui Não Ah tá Lembrei Lembrei Agora a gente Tem que correr Pra outra porta Do outro lado Aí vai aparecer O Alan Grant Pra resgatar As crianças Só que as crianças Já estão se resgatando Sozinhas Vamos andando Ele vai aparecendo Em algumas partes E a panela Ficou bem no meio Ali galera A panela Ficou bem no meio Ali ó Olha aí A panela Ele vai aparecer Mais uma vez Calma aí Olha lá E aí aparece O Alan Grant Beleza Construiu Agora é só empurrar Aqui pra Tá na cara dele E fugir Pronto Foge Criança Tá lá dentro Sala de controle Pedimos ajuda Depois de religado O sistema As trancas Das portas Eu quero entrar Eu sou bonzinho Vamos lá Vamos lá Crianças Vamos ligar Essas trancas Senão O raptor Vai entrar Calma aí Aqui precisa Quebrar com O grito Da Lexmurf Só que aqui Pegou um dinossauro Não era pra ter Pegado esse dinossauro Não Mas tudo bem Não tem problema Até porque Eu não vou chegar A fazer o 100% Dessa vez Ok Deixa eu ver Aqui não tem nada Pra interagir Tem esse negócio Ah peraí Já entendi Tem que construir Aqui o piso Que tá faltando Pra encaixar A tomada Muito bem Encaixou a tomada Pronto E agora Precisa mexer No computador Vamos lá Tem que seguir Aqui a trilhazinha Opa Faltou um Pronto Vai olhar Pelas câmeras Temos ali Minha mal com John Hammond Que estão ali Bebendo E comemorando Sei lá Brindando Enquanto a gente Tá sofrendo aqui Super justo Vamos pro próximo Pronto E agora É o que Uma jaula É a área Do Dilophosaurus O Dilophosaurus O Dilophosaurus Tá ali Com o Dilophosaurus Correndo atrás dele Saiu correndo E agora O penúltimo lugar Que são os raptores Na geladeira Se eu não me engano É o raptor Na geladeira Com a toquinha Lá de De inverno Prontinho Sistema concluído E a força Está sendo restaurada Aliás Aliás Não Deu curto circuito Está faltando um fuzil Ali Temos uma passagem Agora Para Time Murphy Time Agora é com você Vamos nessa Amiguinho Vamos lá Se eu não me engano Aqui tem que encontrar Um fusível Para colocar aqui Toma aí Está aqui Fuzil Funcionou Agora Vamos ver Agora parece que funcionou Corretamente Vamos lá Precisamos da Lexi Agora para mexer No computador Agora vamos por partes Apertou ali Vermelho Verde Amarelo Vermelho Verde Amarelo Pronto Vamos na próxima Vermelho Verde Amarelo Roxo Pronto E agora 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 Vermelho Verde Amarelo Roxo Azul Vermelho Verde Amarelo Opa Amarelo Roxo Azul Pronto O que funciona Telefone Sistema de seguranças Tudo funciona Conseguimos A ligação Tente o telefone Pronto Tem meu telefone As crianças Estão bem Estão bem Chama o continente Diga para mandar O helicóptero Muito bem Agora Vamos ter que construir Ali Uma escadinha Com Alan Grant Uns ossos Aqui do Dinossauro E dar o fora Daqui Vamos criança Vamos Criançada Olha o porco Ele está estudando O mapa Ali Ele está estudando O mapa Para saber Para onde Ele vai Vamos crianças Não temos tempo A perder Temos que sair Daqui Alan Grant Corta a corda Foi Opa O jogo Deu uma travada Ali Gostei Não Pronto Ali na frente Pelo que eu estou vendo Vai ter que ter agir Com o time Murphy Aparentemente Vamos lá Time Espera aí Precisa distrair ele No caso Ele e Cetler Para regar a planta E fazer alguma Distração O Raptor Para o time Murphy Conseguir passar Na verdade Fez uma Proteção Ali Agora Agora dá para passar Com o time Murphy Vamos lá Time Conseguiu passar Agora aqui Tem que construir Rápido Time Pronto Calma gente É só É só uma criança É só uma criança Conseguiu Agora preciso da Alice Cetler Ou da Lex Murphy Para passar ali Apenas Personagens femininas Conseguem pular Aqui Vamos Vamos Eita Nós Lá vem mais um Raptor Desabou tudo E agora Para surpresa De zero Pessoas O T-Rex Aparece Para surpresa De zero Pessoas Aliás galera Deixa eu ver uma coisa Aqui rapidinho Tem como tirar Pera aí Configuração De vídeo Pera aí Que eu já vou Falar para que Não Esse Lego Não tem Porque se desse Para atirar ali Os negocinhos ali De vida Do personagem E tudo mais Ia dar para fazer Uma versão filme Bem mais legal Depois juntar Todas as cenas E fazer uma versão Bem mais legal Mas não dá para atirar Vamos lá Enfrentando O Raptor Nós estamos controlando O Rex Eu apertei o botão Errado Desculpa Rex Vamos lá De novo Presta atenção O A B O A Beleza Esse é o primeiro Ataque do Rex No Raptor Precisamos cortar Aqui a corda Deu na cabeça Do Raptor Ali Aqui é time Time T-Rex A gente está no time Do T-Rex Vamos lá Novamente Time do T-Rex Apertei o botão Errado de novo Galera Porque eu fico apertando O botão Que estava aparecendo Vamos lá Vou prestar atenção Calma aí O A X E o B Segundo ataque Tem mais um ataque São três ataques Geralmente de padrão Agora precisamos Da Lex Murphy Para atirar Uma bola de beisebol No alvo Cabeça do Raptor E agora provavelmente Vai ser o terceiro E último ataque Ao Rex Ao Rex não Ao Raptor Com o Rex Vamos lá B X A Agora tem que chacoalhar Tem que chacoalhar ele Vai atirar ele longe Chacoalha Foi Conseguimos Depois de considerar Com cuidado Decidi não endossar Seu parque Eu também Eu também Esqueceram do Robert Tá pensando o que Rapaz Eu sou o T-Rex Muito bem História completa Jurassic Park Jogo livre Liberado Vamos pular aqui No caso O jogo livre Da história Do Jurassic Park Agora está Livre Para a gente fazer O 100% Se a gente quiser Terminar a história Vai ter aí Provavelmente As cenas finais Para terminar a história Do primeiro filme É John Raymond Ficou triste Meu Jurassic Park Esqueceram dele De novo Coitado Corre do Rex Isso aqui Basicamente É só para mostrar Os créditos Não precisa ver É só apertar O botão E ele passa Para frente Não precisa ver Mas se você quiser Também é um meio De ficar pegando dinheiro Porque esse dinheiro É válido Maquete aí Do Jurassic Park Vamos esperar voltar Vamos entrar agora No helicóptero Para ir para a ilha E também a história Do Jurassic Park 2 Galera Vamos embora Vamos ver Vai ter carregamentos E historinha de introdução E aí já tem aí A maquete Da primeira fase Que vai ter ali Relação com a primeira fase Da história Do Jurassic Park 2 Então Doutor Malcolm Veio partilhar Umas historinhas Com meu tio Eu estava lá Sei o que aconteceu Sou o responsável Pela Indian Defenderei zelosamente Os seus interesses Você estava certo Eu estava errado Você esperava Que um dia Dissesse isso A Isla Nublar Era só uma vitrine Coisa para turistas O sítio B Era onde criávamos Na Isla Sorna Há algumas semanas Uma família inglesa Num cruzeiro Encontrou a ilha Mas a diretoria Usou o incidente Para me tirar O controle da Ingen Então tem outra ilha Com dinossauros Sem cercas Dessa vez E você quer mandar Gente lá Preciso de um registro Fotográfico completo Daqueles animais Você não falou Com a Sarah Ah ela está bem E a equipe De pesquisas Vai Não é mais Uma equipe De pesquisa É de salvamento E está partindo Agora Mais uma vez Pessoas em perigo Galera Mais uma vez Pessoas em perigo Não posso ficar esperando Perder três dias Do meu prazo E ter tudo pronto Eu nem testei Nada disso Eu nem testei Nada disso Está todo mundo usando Galera Deixa eu ver uma coisa Está gravando ali O meu som É que eu não estou Me escutando direito O retorno aqui Do microfone Mas está gravando Vamos embora Temos que consertar Três veículos Para a gente sair daqui Ali no fundo Tem uma questão Questões ali Matemáticas E cálculos Para fazer O Ian Malcom Tem essa habilidade Ali 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 E ali Basicamente É o preto Azul Verde Vermelho Vamos lá Pronto E liberou Umas peças Essas peças São o pneu De um carro Aparentemente Parecia um pneu Não, não é um pneu não Na verdade É para pintar O carro É uma Uma plataforma De pressão A gente vai dar Pressão ali na máquina Para ela injetar Ali a tinta Aliás Fazer a tinta Para pintar o carro Primeiro a gente tem que fazer A cor Eu acho Será que é a cor Fazer o que O verde Eu acho que é o verde O carro é verde Então eu acho que é verde Galera Tira mais uma vez Não, estava certo Calma aí Pronto Está certo Pronto, amigão Pinta o carro Entrou na minha boca Entrou tinta Na boca dele Boa Agora temos aí Um veículo Precisamos de três O outro ali Está com o motor quebrado Lá atrás Vamos lá Vamos precisar do Edcar Para atirar Para atirar Aqui nesses alvos Pronto Agora temos que levar Os pneus Para um dos veículos Aqui Ok Calma aí Falta mais um Vamos Prontinho Está entregue Coloca aí Instala esses pneus Novos Para a nossa missão De resgate Porque A galera que veio para cá Tirar fotos dos dinossauros Agora vai precisar de resgate De borracha Farpa de borracha Pronto Mais um veículo O outro lá atrás Está com o motor Quebrado Só que esse aí Ele vai dar um pouquinho Mais de trabalho A gente tem que trazer Acho que o motor novo Para ele Se eu não me engano Ou eu estou errado Não Acho que não Não, não, não Não é ele Na verdade a gente vai Para o outro lado Para fazer o ônibus Tem um ônibus também Prontinho O outro na verdade Eu errei galera É um ônibus Chegou aí uma van Parece uma van né Esse aí é o Nick Van Nowen O Ian é o nosso Ian O Ian é o nosso Ian Nick Van Nowen Certo, agora liberou Para passar O Nick Van Nowen Ele tem várias habilidades Galera Uma delas É o arrombamento A gente pode arrombar Coisas aqui com ele Portões, cofres E jaulas E sabe Sei lá mais o que Agora sim É o motor Do caminhão Ali do ônibus Sei lá Do trailer Foi errado Peraí Agora É, não foi certinho Mas foi certo Agora tem que construir Alguma coisa aqui Eu acho Ou não Não, é só consertar Peraí Só consertar Conserta 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 Consertou Tá vindo Duas caixas Três caixas Três caixas Com um alvo E aqui E aqui Construção Uma Catraca Pra gente girar Isso Continua empurrando Vira Pronto Tá bom, tá bom Para Encaixou Obrigado É um refúgio do alto Sabe Você sobe E se esconde Do alto De fato Você sobe Sobe e se esconde No alto Pronto A parte do motor Ali já foi Agora podemos subir Venham Parceiros Vamos Rápido Que eu tenho pressa Ali é com Nick Van Noem E aqui também É com Nick Van Noem Vamos lá Não sei se aquele Armário tem que fazer Alguma coisa Ou se é apenas Um extra Galera Então vou deixar Para depois Se não resolver Aqui a gente volta E faz alguma coisa Lá Certo O que precisamos Fazer aqui Aparentemente É arrumar É arrumar Esse computador Aqui em cima No caso Com O Ed Pronto Arrumou Ah É o teto Do Do ônibus Acho que é um ônibus Estou chamando de ônibus Mas é o teto dele Tem que encaixar lá Bora 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 Prontinho Certo Encaixado Acho que é só Acho que aqui é só Vai 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 Essa aí é a filha do Ian Malcom Tudo bem Querida Eu tenho que dizer uma coisa Nós precisamos conversar Pra onde está indo? São só alguns dias Eu não iria se Não fosse Realmente Doutor Malcom Vamos embalar o porco aqui Só que ela vai se esconder Aí dentro do ônibus Que vai pra lá Tudo é tão legal Ela vai acabar indo junto Pronto Partiu Isla Sorna Acho que é a Sorna Estamos chegando Pronto Chegamos 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 Minha gente O telefone da doutora Hard Tem um sensor de localização Poderemos achá-la Vamos lá Temos que achar A Sarah Hard Sai daqui Sai daqui Sai Compsognathus Não Ali não tem relação Na verdade é o Nick Van Owen Aqui ó Nessa pedra Não Deixa aí o O barrinho de dinossauro Deixa o barro aí Pronto Liberou Agora precisamos Entrar na escuridão O Ian Malcom Ele tem ali Um sinalizador Com ele galera Então ele consegue Entrar no escuro Também Cheio de ratos Aqui Pronto Conseguimos subir Agora temos que dar Um jeito aqui De ajudar Os outros Também a subirem É um peso Ali na árvore Pronto Agora tem um cipó Que eles conseguem subir E aqui vamos precisar De dois personagens Pra puxar aqui Essas cordas Sobe Eu acho que pode soltar Não pode soltar Um dos três Vai ter que passar Apenas um Mas não tem problema Porque tem uma escada Aqui do lado Pronto Liberou a escada Aqui vamos Precisar Do Ed Sai São muitos Compossognatos Aqui Aqui Acaba fechando A entrada deles Eles não passam mais Sai Compossognato Pronto Foi embora Vamos lá Vamos construir Aqui Uma plataforma É uma plataforma Na verdade Com um machado Aqui pra quebrar Ali A raiz da árvore Agora temos que rastrear Que é com O Ed O Ed tem o rastreamento Ele falou o sobrenome Sarah Harding O Ian falou Quantas Sarahs Você acha que tem Nessa ilha Só tem uma Aparentemente Agora tem que Derrubar Isso aqui Peraí Foi Precisa de mais um Galera São dois Vai amigão Tá difícil Aí Vambora Eita Opa Galera Opa Calma lá Pronto pessoal Parou o travamento Não sei se é o meu controle Tá acabando a pilha Se for o caso Eu vou colocar o cabo É que eu tô jogando Com ele sem fio Vamos lá Acho que aqui Não tem que fazer mais nada Um estegossauro Sempre começa assim Sempre começa assim Se achando bonito Depois dá ruim Vamos lá Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Do estego Se eu não me engano Tem que tirar uma foto dele Pera lá Pera lá Dessa vez eu só vou fazer O necessário Pronto Foi Agora eles não conseguem Mais me bater Enquanto eu estiver fazendo A tarefa Eles não conseguem me bater Sai 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 Pronto Consegui Tirou a foto do estego Estego não vai ficar muito feliz não Mais uma foto Estas imagens são incríveis É São incríveis Você vai ver se ele vai ficar feliz Com essas imagens aí E a Sarah Achou a Sarah Achou a Sarah Eu nunca pensei que o Raymond Faria você vir aqui Oi Ed Oi Sarah Viu os animais que passaram ali Era um grupo familiar Se eu conseguisse uma foto do ninho Já volto Não Fiquem aí Sarah Sarah Acho que não é uma boa ideia não Estregoçaram o bebê Vamos tirar uma selfie Assustou o estegoçauro bebê Vamos lá Agora é a batalha Contra o estegoçauro Só que esse aqui é a mãe Ou o pai O que a gente precisa fazer É construir aqui algumas coisas Pra conseguir lidar com ele Ótimo Vamos lá Aqui vai ser meio que uma armadilha Pra ele Vai bater aqui com a cauda dele Com o rabo Vai ficar preso Agora tira uma foto Aí deixou o coitado É É É Ofuscado O nome é ofuscado Eu ia falar cego Mas não é cego É ofuscado Deixou o coitado ofuscado ali Com o flash da foto Mais um lugar ali Pra ele prender o rabo Vamos lá Sarah Dessa vez é você Que vai fazer isso Vamos lá Vem pra cá Vem 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 Pronto Vai Sarah Pronto Vem 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 E Acertou Pronto Agora tira a foto Eu acho que a Sarah também tira a foto Também tira a foto Mais uma vez Ofuscou ele ali Com o flash E agora é o último A gente tá quase conseguindo o minikit ali Se ele destruir mais uma rocha dessa aí A gente consegue o minikit Mas eu não vou pegar não A gente só tá aqui pra fazer a história Vamos Entra Rápido Pronto Lá vai o estego novamente Agora é o último ataque Pronto Agora é só fotografar ele ali Infelizmente É coitado Olha lá O coitado fica sofrendo ali Galera Fogo 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 na base de operações Não A água A água aumenta a fumaça Use terra Quem fez fogo? Eu só queria fazer o jantar Queria prontar antes deles voltarem Kelly Kelly Você não tem ideia do que acontece aqui Você veio até aqui nesse trailer? Tá tentando apagar ali A churrasqueira Desenjem do lado daquele helicóptero Eu não entendi Por que o Hammond mandaria duas equipes? Vamos descobrir Isla Sorna Nível completo Jogo livre liberado também No caso na ilha A gente tá Muito bem Vamos passar aqui pra frente Continuar a história Simbora seguir a trilha de moedas azuis Que nos leva para a próxima missão A próxima fase E o próximo objetivo Vamos embora Ahn Nesse momento Bom Nossa, tá travando muito hein galera Que isso Que isso meu amigo Que jogo bugado é esse? Nesse momento Bom, até daria pra usar veículos ali Mas Eu lembrei na verdade Agora quando eu cheguei aqui Que essa ilha aqui Ela tem vários obstáculos Então acaba nem compensando Usar os veículos Agora Né Eu preciso Aqui do Nick Van Noem Que ele tem várias habilidades Ele tem ali uma Um pé de cabra Né Que ele consegue interagir Com várias coisas Por exemplo Derrubar Um pedregulho gigante Pra gente construir ali Uma passagem Pode descer Pode descer Desce Obrigado Construir a passagem Jogo Para de travar Por favor Cara Que isso Que isso Meu computador Não é tão ruim assim não Meu computador até que é bom Não é dos melhores Mas também não é tão ruim Vamos lá Agora preciso de alguém Com um atirador De alvo Que no caso É o Eddie Atirador de alvo Que consiga atirar em alvos Né Pronto Agora dá pra passar Vai Eddie Você Eita Eddie Quase que você caiu amigo Que isso Pronto Tá bom Balançou Foi E agora precisamos Da Sarah Harden Aqui Pronto Ela consegue interagir Aqui com Montes Deixados por Dinossauros Aqui E agora podemos Construir Um jeito de subir Uma cama elástica Feita com flores Novidade Novidade E aqui já está O símbolo Da próxima missão Vamos lá Aqui está mais Um fato fascinante Aqui está mais Uma maquete Né senhor DNA É o senhor DNA Aqui é a maquete Dos mercenários Se não me engano Acho que é dos mercenários E vai ter a ver Com a próxima missão É claro Este lugar é ótimo Para a fase Esta é uma trilha De caça Se me quiser No comando Do seu acampamento Sou o chefe Ok Está bem Dieter Entre na cabine Está se aproximando Dela Aquele com o grande Chifre Preferido O topo é tudo Atirou no Atirou ali no cara Que estava na moto Ah coitado Para a Saurulofo Aí ó Botou ele pra dormir São brinquedos De última geração A índia Está procurando A Saurulofo Para buscar Os gastos De expansão Você não traz Pessoas da metade Do mundo Para visitar Um zoológico Você leva O zoológico A elas O senhor Ramon sabia disso Antes de jamais Sonhar com uma ilha Ele começou A construção De um anfiteatro E o lugar Perfeito É San Diego Poderia estar pronta Para receber visitantes Em menos de um mês Estão levando os animais No continente Acho que devia falar Para vocês pessoal O Ramon disse Que essa gente Ia aparecer E mandou um plano De apoio Que plano de apoio? Eu O plano de apoio É o Nick Sabotagem do acampamento Vamos nessa Vamos ter que Sabotar aqui Os mercenários Olha o pessoal Da Indiana Vem 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 que o Nick Está preparado Vem que o Nick Está pronto Não mexe com a Sarah Não Ela é brava E foi Boa Dessa vez foi Foi até que bem Liberamos o Paxefalossauro Só que ele está Doente Coitado Não vai poder Ajudar no momento A Sarah Vai analisar As coisinhas Que ele fez Para ver o que ele Precisa Para ser Curado Sorvetinho Como sempre Uma banana Nem um cogumelo Desculpa Desculpa Até que eu estou Bom no nome Dos dinossauros Estou lembrando De novo Paxefalossauro Vamos lá Tudo que foi Interagível Aqui Significa que a gente Vai pegar Alguma coisa Vamos dar um jeito Aqui nos mercenários Senão eles vão Dar um jeito Na gente Sai 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 Tchau Vamos lá Aqui deve ter um item Porque é interagível Beleza Acho que foi o sorvete Mas não vamos levar ainda Porque eu acho que o Nick Consegue pegar outro E assim a gente já leva Dois de uma vez Sai 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 Pronto Eu sei que O cogumelo Está aqui dentro Mas tem que dar um jeito De apagar esse fogo Como é que apaga Esse fogo Nada para construir Poxa Eu achando que ia construir Alguma coisa Enfim né Vamos aqui Arrombar isso aqui Talvez tenha a ver Com o cogumelo Não é a banana É o cogumelo Ainda não Desvendei Mas eu já vou desvendar Acho que é aqui Com um veículo Acho Não sei Vamos lá Já temos dois itens Calma aí Paxéfalo Bananinha Vitamina e cálcio Aí para você Sorvetinho Hora do sorvete A sobremesa E agora vamos pegar Fibra ali para você Fibra alimentar Nos cogumelos Aliás Os cogumelos tem fibra Acho que tem fibra né Eu só não consigo Entender aqui O que a gente Precisa fazer Isso aqui não dá Para quebrar Aqui atrás Também não Ué minha gente Ué minha gente Ué minha gente Ah Tinha que bater Aqui com o veículo Pronto galera Pronto Desvendado aí o mistério Prontinho Agora é só girar E pegar o cogumelo Pronto Cogumelo Para o Yoshi Não Só uma piadinha ruim É para o Paxéfalo É porque cogumelo É do Mario né Acho que você entendeu né Vamos lá Toma aí Pronto Agora ele pode ajudar a gente Dando cabeçada Nas coisas A gente vai controlar ele Vira o amigo O amigo dos dinossauros Muito bem Vamos lá Paxéfalo Como ele consegue Cabecear coisas Ele vai poder cabecear Lá no fundo Que é basicamente A nossa passagem Além de cabecear Também os humanos Aqui né Aqui vai ser Nossa passagem E ali também Ele também é passagem Vamos cabecear Todo mundo aqui Os inimigos Vamos lá Construindo Para subir Aí o Paxéfalo Só vem até aqui Galera Ele não consegue subir Eu acho que não Pelo menos Correu atrás Dos mercenários O Paxéfalo Ele foi embora Vamos lá Agora aqui Continua Continua o resgate Dos dinossauros Ó Espera aqui Gente Pronto Aqui temos Um estegossauro Para ser resgatado Liberou Ele Agora eu preciso Passar para cá E analisar ali As coisas deixadas Pelo estegossauro Que na verdade Só era um minikit Galera Então não precisava Mas tudo bem Como eu não vou fazer O 100% Então não importa muito Sai daqui Galerinha Sai daqui Dá para usar o estego Aliás Olha só Dá para usar o estego Agora E com o estego Vamos liberar Mais um Mais um dinossauro Estego Júnior É o estego Júnior Liberou o Júnior Ok Agora eu preciso Analisar ali O totôzinho ali Do estego Júnior Dessa vez Eu achei uma chave A chave Do cadeado Da cela Dos triceratops E eles vão ajudar A quebrar ali A iluminação Lá no fundo Vamos lá Amiguinhos Estão livres Pronto Eita Nossa gente Meu jogo Está com muito Lag Pronto Nossa Jogo Para com isso Que isso Meu amigo Olha Cada vez que eu me mexo É um lag Está nóis Está difícil até de jogar Pronto Nós vamos construir Sai Ai cara Sai 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 daqui Pronto Aqui também Belezinha Basicamente Isso aí Vira um Uma largada Para uma corrida Aí o triceratops Vai sair correndo Pode dizer Que estão prontos Para a ação Sua perna Sua perna está quebrada Vamos antes que nos ouçam Tem alguma ideia Do que é isso? Está nóis Vamos abra a porta Você é piado A perna do Do T-Rex Bebê ali Está quebrada Aonde está indo? A mamãe deve estar zangada É Mamãe T-Rex Chegou para levar O seu bebê Aliás Os pais Vai contar isso Em seu livro? Segura a pele Segura a pele Vamos lá Temos que subir Vai ser por etapas A gente vai subir Uma parte Tem que desviar Aqui das coisas Olha lá Se quiser Pode pegar O dinheiro E os minikits Que vão caindo Também Se quiser Desvia Pronto Só dá para subir Uma parte Porque aí depois A gente vai ter que ficar Ajudando O ônibus Ali a não cair Vamos lá Rastreamento com o Ed Vamos Ed Rastreamento Rastreamento Basicamente É a peça do guincho Ali ó Do ônibus Para puxar Com outro veículo Vamos nessa Vamos Ed Força Muito bem O Ed conseguiu E agora a gente tem que puxar Com o veículo Apesar dele Sei lá Na minha visão Ele não tem muita força Para puxar um ônibus De volta Mas Ele tenta Tem que manter ele ali O mais centralizado possível Pronto Primeira etapa Vai ter mais uma Não Não deu para desviar Para lá Lá de cá Para onde? Para onde? Para onde? Para cá Para cá Para cá Para cá Boa Para cá Quase que não deu Foi Agora como eu falei É a segunda etapa Quebrou ali O guincho do carro Não aguentou Aguentem Aguentem E ainda tem uns Comsognatos aqui Para incomodar ainda Espera aqui Foi Dá uma segurada 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 Pronto Pronto Foi Foi Agora troca para eles de novo Ai, bem na cabeça E continua aqui Só cuidado com as coisas Que vão caindo É claro Vamos Está quase terminando Foi Conseguimos A família Rex Não está muito feliz Um ursinho Pegou o ursinho Nosso equipamento de comunicação está destruído Então estamos iliados aqui Iliados juntos graças a vocês Pelo menos viemos preparados Há um centro de comunicações aqui Perto do prédio de operações Se chegarmos lá Chamamos o avião Pelo rádio Estão lutando pelo ursinho ali Chegada na Ingen Nível completo Mais uma fase aí A segunda fase Faltam mais três São cinco fases por filme, né? Beleza Vamos aqui passar para frente Vamos lá Passando tudo para frente Continuar a história Simbora Segui a trilha de moedas azuis Que leva Como vocês sabem Para a próxima missão Vamos continuar aqui Eu não sei se essa região É grande demais Se vai precisar de um veículo Eu espero que não Porque senão eu vou ter que voltar Não, mas vai precisar de um dinossauro Vai precisar de um dinossauro Para passar ali na frente Galera Então pera lá Vamos ter que voltar Na verdade eu nem lembro Onde pega o dinossauro aqui Calma aí Calma aí Ali pega veículos Aqui dá para pegar veículos Deixa eu pegar um veículo aqui Para a gente Calma aí Pera aí Pronto É só para andar mais rápido E eu achar onde é que pega o dinossauro Porque eu não lembro Onde pega o dinossauro aqui Deixa eu ver Não é do lado de cá Onde é que pega o dinossauro aqui Aqui em cima não é Acho que é aqui Na verdade nem é para pegar o dinossauro Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos eu tentei fazer a coisa certa Vamos lá Na verdade é para ajudar o Triceratops Aí a gente vai conseguir um dinossauro Para ajudar a derrubar ali Aquela pedra na frente Vamos lá Precisamos Achar ali o que o dinossauro precisa Sorvete, cogumelo e banana Vamos precisar de rastreamento Que é com o Robert Não, não é com o Robert É com Qual que eu sou Ah, agora eu não lembro o nome dele, gente Eu vou ter que trocar tudo de novo Enfim, é com esse personagem aqui Vamos rastrear aqui Vamos rastrear E achou Uma banana Banana da terra, né Banana enterrada ali no chão Banana da terra Beleza Tem um outro item Que eu já vi que vai precisar Do Nick Van Nowen Está aqui do lado Do carro Vamos lá Muito bem Ian Malcom Agora é com você Precisamos de alguém Que entre na escuridão Sorvete 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 na caverna Faz todo sentido Vai que o sorvete É da era do gelo, né Aí ficou um sorvetinho aí Beleza E agora um cogumelo Cogumelo Esse aí eu já não tenho bem uma ideia E o meu jogo está travando de novo Jogo, para de travar Por favor Jogo Está difícil jogar você desse jeito O cogumelo Eu já não tenho muita ideia De onde ele pode estar Ali não é Assim Eu acho que ele não vai estar Muito distante Do local Do local ali Que a gente está, galera Pode ser que seja aqui Provavelmente é aqui mesmo Vamos ter que jogar Um personagem lá para cima Eu só não sei Quem vai ser Vai Ah, pode ser qualquer um É só pegar o cogumelo aqui Pode ser qualquer um Beleza Obrigado Vamos lá entregar agora O cogumelo E curar O Triceratops E continuar a história Por favor Vamos lá Triceratops Vai, amigão Passa aí Passa, amigão Ih, gente Ele não passa Ele não passa Coitado Ele não passa não, gente Tá, mas agora Você tem que sair da frente, né Já que você não passa Pronto Foi Vambora Aqui Eu não vou poder te ajudar Agora não, amigo Sinto muito E a próxima missão Provavelmente é nesse Acampamento aqui Onde ele parou Ah, agora continuou É que o GPS tinha parado ali Finalmente Terceira missão, galera Nossa, isso aqui demorou, hein Cinco minutos para chegar na missão Olha lá No caso, mais uma maquete A respeito da próxima fase Vai ser Mais ou menos Vai ter a ver ali com essa É, cascata de água aí, né O prédio de operações É logo ali A Dois quilômetros e pouco Da base desses penhascos Vamos deixá-los dormir Mais uma hora Ah, não O que é aquilo? Ops É um T-rex Deu comida para ele Não corram É o T-rex acabando Agora está todo mundo Fugindo a pé Do T-rex, cara Todo mundo Fugindo a pé Um monte de personagens Fugindo a pé Isso é engraçado Vamos, minha gente Foge do T-rex Fugindo 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 O personagem O personagem está cursinho Muito bem Atenção Bichão Bichão está brabo Destruiu até a passagem Ali de pedra Teria um minikit Que eu não vou pegar Obviamente Não é o momento Não é o momento Não é o momento disso A cobra Eu estava com medo Eu estava com medo Não correu do rex Mas correu da cobra Fugindo Fugindo É o Ian Ah, essa parte é legal Que eles vão passar por um mato Que tem uns raptures Começaram a jogar futebol Um está com um chapéu Muito bem Vamos lá Estamos no controle Do personagem Essa parte aqui É bem legal Galera Porque é Basicamente Fugindo dos raptures Aqui nesse mato alto E combos Ognathus Estão sempre por aqui Os combos Ognathus Pronto Vamos construir uma Um carrinho de cachorro quente Se eu não me engano Acho que é a primeira construção Não Ainda não Mas tem um que a gente vai fazer Um carrinho de cachorro quente Se eu não me engano Cortou o mato ali E espantou o raptor Podemos seguir Venham meus amigos Bora T-rex O T-rex O T-rex Raptor X Pronto Pronto Conseguimos escapar do raptor E aqui precisamos do Nick Van Nguyen Pronto Arrombamento novamente Da árvore Do tronco da árvore Gigantesco Tá aqui Opa Dilophosaurus Sai daqui Diloph Aqui é a personagem De uma personagem Feminina Pode ser você Calma aí Pronto Passou Sai Dilophus Sai Dilophus Dilophus não Na verdade Isso aqui é o Compusognato Estou errando o nome Agora direto Calma aí Pronto Agora eu tenho que construir Aqui Um equipamento Que basicamente vai levantar Eu acho que vai levantar Se não me engano Os ossos ali Para a gente conseguir passar Exatamente Exatamente Pronto Foi Vamos amigos Deixa eu ver O que eu preciso Fazer aqui Tem que arrombar Essa caixa ali Com o Nick Van Nguyen Boa Certinho Espantou Os compus Ognatos Agora com a Sarah Hardin Ela tem basicamente As mesmas habilidades Da L7 Não Não tem não Nossa gente Esse tempo todo De verdade Eu sempre acreditei Que a Sarah Hardin Tinha as mesmas habilidades Da L7 Tava enganado Acharam que ela podia Regar plantas também Mas ela pode tirar foto Bater a foto Ele tá até feliz Da foto Ok Vambora Estão encurralados Ali pelos raptores Nossa Eu acabei trazendo A personagem certa Que era a Sarah Hardin Agora sim É o cachorro O carrinho De cachorro quente Não É o de sorvete Enfim Esquece o carrinho De cachorro quente Porque eu tô errando Toda hora Isso aí é o de sorvete Levou eles embora Opa Mais um raptor B Ah Garoto Acertei Precisamos de alguém Que grita No caso Aqui é a Kelly Malcom Sai Sai Tchau Pronto Coisas Coisas Para construir Um hambúrguer Gigante Aqui ó Para distrair o raptor Vai tentar comer o hambúrguer Vai ficar tentando comer ali o hambúrguer Certo Agora o caminho que a gente tem que pegar na verdade Era o caminho que ele estava Que era esse caminho aqui Mais um raptor Passando E o jogo Travando O jogo Por que você está fazendo isso comigo O jogo Por que Amiguinho Oh Nossa gente Nossa gente Tá difícil aqui Vamos lá Tirar foto novamente Obrigado Foi Opa Ainda não dá pra passar Prontinho Agora dá pra passar Conseguimos Dizem que o centro de comunicações É no prédio de operações Eu Eu vou E chamo pelo rádio Vejo vocês lá Espere Cada segundo conta Então me sigam Se puderem Ok Os caçador Aliás Os caçadores não Os caçados O nome da fase A gente já concluiu Foi uma fase até que rápida Até surpreso Foi rápida essa fase Vamos lá passar pra frente Continuar a história Muito bem Vamos continuar na trilha Do nosso GPS Que é a trilha das moedas azuis Embora Aqui vou precisar Da filha do Ian Pra quebrar aqui o vidro Com seu super grito E aqui dentro Acho que qualquer personagem Consegue interagir Vamos lá Só girar Abrir o portão Abrir o portão Abrir o portão E ali já está A próxima fase Dessa vez Foi até um pouco mais rápido Vamos lá Próxima fase Vamos aguardando Eu sou o senhor DNA E é divertido Eu sou o senhor DNA E é divertido É divertido as maquetes Aqui né Bem legal Sempre tem a ver com a missão É bem legal isso aí Vai ter a ver com a fuga No helicóptero né Ou algo Parecido com isso Nick Nick Van Owen Nick Van Owen Tirou o cabelo dela Tá vestindo o cabelo dela Essa foi boa Corre Sarah Vamos lá Temos que passar pelos raptores Pra chegar no local do helicóptero Simbora Bom Pra fazer isso Vamos precisar de uma personagem feminina Pra pular o portão aqui Aliás o muro Não é o portão Vamos lá Pulando Obrigadinho Agora precisamos aqui Opa Tá faltando um item Faltando um item Que está com certeza Oi Sai 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 Você tá atrapalhando a minha diversão X Tchau raptor Até depois Vamos lá Vou pegar aqui o item Que está ali Que está ali no Um monte de Caquinhas de Dinossauro Vamos lá É a parte do guincho Aqui ó Do Prendedor do guincho Vamos lá Agora Estica esse cabo Estica 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 Pra conseguir Abrir o portão Pro Ian Acompanhar a gente Senão não tem como entrar Nos lugares escuros Pronto Ao mesmo tempo Que a gente Consertou o guincho Do carro O carro se quebrou Ó O Ian Basicamente é pra Passar aqui Galera Sai Sai Pronto Pronto não Mas já dá pra Passar Oh Foi certinho Deu certo Foi de primeira Abriu ali A garagem Também ligou A luz Assim as Garotas Podem passar Pronto Muito obrigado Precisamos da filha Do Ian A Kelly Sai 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 Com o Psognathus Tem que quebrar Alguma coisa Aqui pra Construir Outra Coisa Eu acho Aí ó Pronto É pra Mexer Com esse Negócio Da Energia Aqui Novamente Vamos lá Energia De novo Dois Três E pá Beleza Muito bem Vamos lá Até lá Raptor Aqui no caso É uma Bomba de combustível Para abastecer Eita Esqueci de apertar Para abastecer O veículo Para a gente sair Daqui Dessa área Pronto Agora foi Puxar ali A mangueira De combustível Pronto Abastecendo Ok Agora é só Entrar No veículo Vamos Rápido Fez Fez tudo Fez tudo isso aí Para poder Perder O veículo Só empurrar O raptor Ali 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 É aqui Mesmo É aqui Mesmo Pronto Certo Certo Vamos lá Temos que achar a chave A chave está aqui Já achamos Porém tem um raptor Peraí Precisa tirar foto Para poder Ofuscar a visão dele Aparece um esqueletinho Dançando ali Tira Pronto O seu grito Agora poderosíssimo Construção Temos uma placa Para subir Com as personagens Femininas Até o momento Apareceu outro raptor Aqui se eu não me engano Prontinho Mais um raptor Como era de se esperar Vai daqui Amigo Sai daqui E agora Construir uma escada Para todo mundo Conseguir subir Incluindo O Ian Até porque Vamos precisar dele Agora Não Vai precisar dele Agora não Aparentemente Não Caiu Aqui Ah É para subir Isso aqui Isso aqui É para quê Gente Eu estou com dificuldade Para subir Aqui Está maluco Pronto Finalmente Vamos lá Temos um raptor Mas eu preciso Mas eu preciso da Sarah Harding Deixa ela vir até aqui Pronto Pronto Já dá para passar Foi Foi Aqui é bem provável Eita Nós Galera Está ruim Esse negócio Aqui Viu Quer dizer Aqui é bem provável De precisar Construir alguma coisa No caso É uma Camelástica Um trampolim Para assim dizer Vamos Estou apertando o botão Errado Foi Eu estava olhando ali Para ver se está gravando O áudio Tudo certinho Vamos lá Sarah Harding Pula 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 Boa Só que aqui Eu vou precisar Na verdade Da Da Kelly Tirou a foto dela E ela nem está aqui Não faz sentido Cadê ela? Nossa Ela ficou lá embaixo Galera Nossa A Sarah Harding Provavelmente Vai voltar Tudo agora É E eu fiz Besteira Vamos lá Rápido 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 Meu amigo Aqui Pronto Subiu Muito bem Já temos uma plataforma E aqui tem mais coisas Para construir Que é para acionar A plataforma Eu imagino Elevador Vamos 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 Nossa Raptor ainda conseguiu ir junto com ele Parabéns Parabéns Nota 10 Nota 10 Eu não vou dar minha nota Nota 6 Eu não gostou Ali está Nick Van Owen Chamando a gente A escola cortou você do time Vamos lá Vamos construir aqui A parte que a gente vai pular Para o outro lado Chegou o helicóptero Temos que correr Ou vão deixar a gente aqui Opa Raptor Pronto Vai embora Deixa eu ir para o meu helicóptero Por favor Não pode pular Ah Não é por aqui não Está certo Por aqui Mais um Raptor Pronto Derrubou ele lá embaixo Puxou as telhas ali Ele caiu Vamos Vamos minha gente Vamos Estamos sem o item Que está aqui Vira Belezinha Ok Quase lá galera Quase chegando o helicóptero Chegou Pronto Engraçado que o helicóptero está com cara de mal ali Por conta do limpador do vidro O T-Rex Vomitando todo mundo Que ele devorou Essa foi boa Centro de comunicações Nível concluído Esse nível aqui também até que foi rápido E a próxima fase vai ser a última Da história do Jurassic Park 2 Vamos pular aqui pra frente Pula, 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 pula Continua a história Vamos lá Vamos lá para o helicóptero Que vai começar a última fase Embora Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo Essa fase aqui é legal galera Essa fase aí Já estou vendo o barquinho aqui Já lembrei É a fase de São Francisco Que o T-Rex acaba sendo levado no barco Chega lá e faz uma confusão na cidade Proibido T-Rex Cachorro e maçã Por que proibir o maçã? O carrinho está novo em folha Há 15 anos John Hammond teve um sonho Daqui a meia hora O sonho de John Hammond Reimaginado Se tornará real Esta noite inauguramos O Parque Jurássico de Santiago Com uma mega atra... O barco chegou Chegou John É um barco descontrolado né Vamos lá Barco descontrolado com o T-Rex dentro Temos que ajudar aqui algumas pessoas Faz parte da missão Agora dá para construir aqui Algo para passar Pulou Pulou Beleza Vamos nessa Agora aqui está faltando Uma peça Prontinho Já achamos Coloca aqui Vira Vamos lá Ok, foi Essas peças aí Se eu não me engano Vai construir uma Uma rampinha Para a gente entrar ali Dentro do navio Passar por dentro do navio Uma pontezinha Muito bem Vamos nessa Tem uma escada Aqui precisa quebrar Esses objetos azuis Aqui que vão virar Peças de um Não, um azul não Não, não é um azul não Errei Na verdade é esses aqui Vai virar uma escadinha Para a gente Interagir com aquela Máquina gigantesca Parece ser um guindaste Vamos lá Pronto Na verdade é É um guindaste Ele vai tirar o Container ali Do caminho Vamos 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 que está muito lento Isso aí Ah, eu que estava Girando errado Eu que estava Girando errado, galera O erro é meu Pronto Vamos tirar daqui Resgatou Mais uma pessoa Se eu resgatar Mais uma pessoa Eu ganho O mini kit Não vai aguentar Sai daí Nossa Um monte de salsicha É um monte de salsicha Galera Pronto Vamos lá Ian Malcom Liberou o caminho Dá para passar Primeiro cenário Da Indian Na verdade são funcionários Mas A Indian já não está mais nem aí Opa O jogo começou de novo Vamos lá Sarah Harding Com sua vestimenta De San Diego Piratas Não somos piratas Aqui tem que construir Calma aí Uma escadinha Para a gente conseguir subir Ali Dessa vez é uma rampa Na verdade Boa Aqui precisamos resolver A questão matemática Filosófica Aqui com Ian Malcom Verde Preto Vermelho E azul Verde Preto Vermelho E azul Pronto Peças Para abrir a porta Muito bem Estamos do outro lado Do navio agora Preciso dessas peças Aqui Essas peças roxas Para Sarah Harding Conseguir pular Por cima Do Da jaula Pronto Empurra aqui Que o Ian Malcom Vai conseguir passar Para ele Seguir com a gente Mais funcionários Saiam funcionários Saiam funcionários Pronto Detonamos geral Pronto Subiu Conseguimos Liberou a fera T-rex Em San Diego Vamos precisar De um parco Quebrou bem ali Onde estava o proibido T-rex Bom, a fera foi Libertada Agora ele vai correr Aqui para o San Diego Meu amigo O equipamento De contenção Está aqui Vamos botá-lo No barco Onde está o bebê Num lugar seguro Porque Onde é esse lugar Como encontraremos o adulto Chega, gritaria Aliás Aliás, galera Eu estava pensando Uma das coisas Ele, na verdade Na verdade Ele está correndo Ele está correndo Atrás da gente Por conta do bebê T-rex Ele ou ela Quase deu uma cabeçada Na gente Foi Vamos lá Vamos que vamos Nossa Bateu ali No caminhão De combustível Até explodiu Vamos que vamos Vamos que vamos Para a frente Peguei o minikit Ali sem querer Vamos que vamos Vamos que vamos Peguei outro minikit Na rampa ali Do caminhão E lá vem o T-rex De novo Ou a T-rex Eu não sei se é Fêmea ou macho Opa Olé Estão gravando um filme aqui Vamos Agora eu acho que deve ser a parte final Acho Ele está bem do lado do ônibus Está destruindo o ônibus E o jogo travando Mais um salto Salto de rampa E Chegamos Vamos nós Pronta Onde está o rex Ainda atrás de nós Está levando ele no carrinho de bebê Doutor Malcom O que fez com ele Eu quero aquele bebê Acho que não é uma boa ideia Acho que não é uma boa ideia Chegou o pai Virou refeição História completa Do Jurassic Park 2 Virou refeição Do bebê T-rex Vamos pular aqui Ver o finalzinho Quase que a gente fez O 100% do dinheiro Vamos lá Terminar a história Vamos ver agora Os dois reunidos Família reunida Raptores aí brincando E levaram ele junto Na verdade acabou Não virando uma refeição Virou um dos brinquedos Do Do rex bebê E agora os dinossauros Estão felizes Em seu habitat Tranquilamente Até tomar uma xícara De chá Ou de café Muito bem galera Conseguimos aí Finalizar mais uma história Dos filmes A história do segundo filme Vamos esperar voltar aqui E a gente vai Para a história Do terceiro filme E aí por último O Jurassic World Aliás a maquete Aqui agora No caso Eu acho que ela teria a ver Com praticamente Um resumo De tudo que aconteceu No segundo filme O ônibus Que a gente foi lá Para resgate O T-rex Que fugiu E o helicóptero Também que a gente usou Para fugir da ilha Certo? Vamos lá Começar a história Do terceiro filme Seguindo as moedas azuis Direto para o barco Direto para a terceira história Vamos nessa Prontinho Vamos lá Mais uma vez As maquetes As montagens aqui de Lego Que eu chamo de maquete Que tem a ver Com a fase Que a gente vai Que vai ter a ver Com a fase Do aeroporto Dr. Grant Eis A câmara ressonante De um velociraptor Isso é brilhante Realmente demais É uma pena Que teremos que desarmar Tudo em quatro semanas Dr. Grant Paul Kirby Kirby Enterprises Amanda e eu Adoramos o ar livre Estivemos em todas As aventuras Que podem imaginar Eu fretei um avião Para sobrevoarmos Isla Sorna E gostaríamos Que você fosse nosso guia E é claro Que eu adoraria Contribuir com sua pesquisa Aqui Só um pouquinho De dinheiro Ele ofereceu E a Diana Danda Sei lá Ela estava com uma tiara Dourada ali No cabelo dela Do casamento Olha lá Tirou a tiara A aeronave não identificada Aproximando Se diz a Sorna Você está voando Em espaço aéreo Restrito Vamos continuar Vamos continuar Eu tenho dinheiro Agora é o sonho Do Dr. Alan Grant Está sonhando aí Pronto, acordou Estão procurando o Eric Kirby O que estão fazendo? Tornando o local mais seguro Nessa ilha Lugar seguro não existe Nós temos que sair daqui Avisa sua esposa Para parar com esse barulho É uma péssima ideia É ela que fica falando Então o Eric Finn Que aparece lá no começo Da introdução do jogo Eric Finn É ela que fica falando Então Não sabia disso Vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer Se eu não me engano Eu tenho que vir para o lado de cá Fazer alguma coisa Para chegar até a Amanda Na verdade o nome dela É Amanda Sai, 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 sai Sai Pronto O Paul Kirby Ele tem que Acorda Ele arruma Ele conserta Sai daqui Como sou o guinato Sai Carinha chata Sai daqui Vai Se livra dele Gente Por favor Pronto E para escalar É o É o Bill É o Billy Pronto Conseguiu subir Vamos ver Não sei se aqui tem que construir alguma coisa Aparentemente não Aqui aparentemente não Aqui aparentemente não Aqui também não Aqui sim Aqui no caso vai ter Onde colocar a cordinha Para subir ali O Alan Grant E o Paul Colocou a cordinha Dá para subir o Alan E o Paul O Alan no caso Consegue cavar Deixa ele terminar de subir Subiu Pronto Vai cavar aqui Beleza E vai construir uma pontezinha De ossos aí Para a gente passar O próximo na lista É o Paul Ele vai ter que interagir Com um objeto ali na frente Que eu já dei uma olhada Vai ter que arrumar isso aqui Não 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 é a cordinha não É para arrumar Ih os dois estão disputando vaga ali Não Não é a cordinha amigão Pronto Obrigado Pronto Podemos descer E agora Acho que era para ter pulado lá dentro Gente Eu fiz besteira Acho que era para ter pulado lá Eu achei que era para descer Pois é né Fazendo besteira Raposa Como sempre Vamos lá E na verdade Nem era para descer Era para Raposa Verde está burro mesmo Cara Pronto Pronto Agora deu para passar Agora precisamos de Alan Grant Aqui Ok Garra de raptor Amanda Fica tranquila aí Porque Vai acabar atraindo dinossauros Minha amiga Então fica tranquila Belezinha Agora eu preciso do Paul Kirby Para jogar a cordinha ali Jogou a cordinha Vamos atravessar para o outro lado Amanda Querida O Dr. Grant Diz que é uma péssima ideia É uma péssima ideia mesmo Ele diz que é péssima ideia O que é uma péssima ideia? Pronto Já chegou aí O que a gente não queria Dinossauros Aivosos Pronto Agora tem que só empurrar aqui Porra Empurre 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 Beleza Vamos lá Chegou na Amanda Pronto Corre minha gente Você ficou gritando aí Agora chamou os dinossauros Aliás Chamou o dinossauro O espinossauro E o outro cara? O Cooper é um profissional Ele sabe se cuidar Um dos dinossauros É Mais ferozes Que tem aqui no Jurassic Park O Cooper ficou É o Cooper É o Cooper Peraí Cooper Tá atrapalhando Pronto Causou um acidente Causou um acidente Quem tem um telefone satélite? Eu Ah cara O espinossauro Tá usando As costas dele Como serrote É Você não vai querer encarar Esse aí não Tá Esse aí É do mal Eu acho ele Ele tem um cara De mais malvado Do que o Indominus Cara De verdade Tem mais cara de mal Do que o Indominus Bora 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 Pronto Primeira etapa foi Primeira etapa Geralmente são três Agora seria a segunda etapa Correndo junto com os Galimimos Acabou que pegou um minikit ali sem querer Sai Galimimo Sai Galimimo Sai Galimimo Essa aqui talvez possa ser considerada a terceira etapa Ou talvez não Opa Pegou ainda Sai Espino Sai Espino Sai Espino Pronto Era a terceira etapa Essa parte é boa Ele fica preso aí Na Ivory Toma Não faz isso não Não faz isso não Porque ele é bravo Cara Eu não faria isso Caraca Foi rápido Local de pouso A primeira fase não deu nem 10 minutos Galera Foi bem rápida mesmo Vamos lá Passar pra frente aqui Ok Continuar a história Vamos Como de costume Seguir a trilha azul De moedas Que é basicamente o nosso GPS Aqui dentro do jogo Basicamente não Ele é o nosso GPS Precisamos agora do Poe Kirby Pronto Poe Kirby E precisamos também Parar com a geração de Comsognatos aqui Porque senão eles não vão deixar a gente em paz Pronto Fechei a caverna deles Agora é só Detonar os 3 Que tem aqui Aliás 2 Pronto Agora eles não vão mais nos incomodar Puxando o tronco Ali na frente Vamos precisar de Alan Grant Cortar o agrama O mato Sei lá Mais compsognatos Saiam compsognatos Pronto gente Passa aí Pronto E pronto não Ih Ué Aqui Não estou entendendo Calma lá galera Calma aí Eu fui ali pra fase Mas o jogo não aceitou Não entendi nada Talvez tem que parar aqui Com os compsognatos Senão ele não vai permitir Vamos lá Talvez a gente tenha que parar Com os compsognatos Tem mais um aqui Pronto Vamos ver se agora O jogo vai permitir Eu seguir na história Foi Na verdade tinha que Continuar andando Eu que fiz errado Olha lá Mais uma maquete Que tem a ver Com a história O avião Que ficou preso na árvore Eu não sei se a gente Vai retornar nesse avião Ou se é só um Simbolismo Deixou um garoto fazer Paraceli sozinho Não Ele não estava sozinho Ele estava com um amigo meu Há quanto tempo Desapareceram? Oito semanas Há quase oito semanas Então por que eu? Precisávamos de alguém Que já tivesse estado na ilha Eu nunca estive nessa ilha Claro que esteve Era a isla Nublar Esta é a isla Sorna Sítio B Atenção Ninguém se mexa Ninguém se mexa Aí veio o T-Rex Para enfrentar Encarar aí O Spinosauro Meu amigo O bichão vai se soltar Aquela árvore Não ia prender ele Né galera A batalha A batalha é feroz agora É melhor vocês Não se envolverem em isso Vamos lá Vamos ajudar o Doutor Grant E eu acho que vamos Controlar o T-Rex Aqui agora O T-Rex Fujam Eu não sei se tem que quebrar Aqui alguma coisa Eu acho que aqui Tem que construir alguma coisa Para ajudar o T-Rex Cadê o Paul? 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 Vai Paul Não Paul Ali no tronco Amigão Pronto Vamos lá Temos que ajudar o T-Rex Isso aqui na verdade É um miniquí Não vou pegar não Doutor Alan Grant Por favor Agora sim Um patinho de borracha Paul? Paul? Pronto Aqui está o Paul Lançou Distraiu o Espino E agora o T-Rex Tem uma chance A batalha dos monstros Galera Agora sim vamos controlar O T-Rex Ó Quer dizer Mais ou menos Vamos lá Temos que vencer o Espino Toma Toma E tome de novo Tá achando que aí É T-Rex Temos que chegar lá em cima Vamos lá Vamos construir aqui Uma passagem Uma passagem Vamos gente Vamos rápido Eu sou um cara apressado Mais um lugar para cavar Ossos Construção Construção Ih Está faltando Aqui Aqui Agora sim Não? Não Ainda não Ainda está faltando Ah não Está faltando Vai ter que destruir Essas pedras aqui Então para destruir As pedras Acho que vamos precisar Do Dusk Para atingir Esse alvo Aqui Aqui é para rastreamento Rastreou uma máquina Aqui ó Para atirar ovos Na cara do Do Espino Quer ver? Vamos lá Atira esses ovos Aí Ih Agora com o Grant Corta a corda Corta Boa Jogou lá Os ovos Na cara dele Acho que ele não vai ficar Muito feliz Com isso De novo Batalha Vamos lá Batalha 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 das feras Gigantes Mordidinha Na A boca Jogou Com o pescoço Para o lado Pronto Agora sim Agora ele Destruiu O que a gente Precisava Mas ainda Está faltando Alguma coisa Aqui com O Paul Kirby Agora foi Agora foi Galera Certo Eu não sei Quem vai Mas Enfim Foi o Alan Grant Beleza Aqui parece Não ser Nenhum personagem Específico É só girar Esse negócio Aqui Bateu Com a África Ficou Ali Meio Atordoado Agora Batalha De novo Vamos lá Boa A B A Pronto Provavelmente Era a última etapa Da batalha Agora a gente Vai Seguir Caminho Vamos Vamos Nos mexer Enquanto Estão ocupados Vamos Rápido Sr. Kirby Esta Kirby Enterprise Não existe Não é? É Kirby Paint Entail Plus Que também Vende acessórios De banheiro Estamos no Plaza Westgate De Oklahoma Billy Voltaremos Ao avião Para resgatar O que der E tentaremos Chegar ao litoral Dr. Grant Não sairemos Desta ilha Sem o nosso filho Então podem ir Procurar por ele Você não é Um mercenário É? Eu nunca disse Que eu era Então O que faremos? Vamos procurar Seu filho Na direção Que eles vão Excelente Excelente Atirou para cima Saiu um frango ali Vamos continuar juntos Né? Eric Eric Nós vamos encontrá-lo Está me ouvindo? Nós vamos encontrá-lo Na verdade o Eric É um garoto corajoso Galera Porque ele ficou Aqui na ilha Oito semanas Que daria Uns dois meses Em média Né? Sozinho E sobreviveu Até aprendeu A lidar Com os dinossauros Consegue chegar Até os destroços? Acho que sim Opa Boa Tem uma mala Presa aqui Alguém vai precisar Cortá-la Tá Tem que dar um jeito Ali ó Pronto De empurrar Isso aqui Lá pra baixo Pra alguém Subir aqui No caso Alguém O Alan Grant Né? Opa Olha o jogo Travando Galera Esse jogo Não estava assim Não Que isso Eu estou achando Na verdade Como eu estou jogando No PC Eu estou achando Que é a Steam Que está assim Vamos lá O primeiro tem que ser O Alan Grant Ali vai jogar Alguém ali Vai jogar ele Lá em cima Pronto Boa Pronto Temos ali Algo pra rastrear E o Dusk Está ali Bem bugado Peguei o minikit Aqui na descida Vamos nessa Vamos ver Se eu consigo usar É Parece que deu pra usar Parece que deu pra criar Uma cama elástica Bora com o Billy Aliás Eu ia chamar de Bill Mas é Billy Paraquedas No caso Dá pra voar Ali pro outro lado Com o Billy Não é Bill Não Mas se bem que Daria pra ser Um apelido dele Então acho que consigo Conseguiu Amiguinho Empurra lá pra baixo Pode cair junto Construção Antes dos Esqueci o nome Desse dinossauro Aqui Ai gente Esqueci o nome dele Como é que é o nome dele? Enfim Eu esqueci o nome dele Preciso do Paul Kirby Pronto Paul Agora o Billy Novamente Billy Com você Foi Pronto E aqui no caso A gente tem que Construir Algo pro pessoal Conseguir passar Aliás Construir não É Construir Vai cair Esse pedaço Da asa do avião E eles vão conseguir passar Um brachiosauro Ali em cima Tá É pra girar Pro outro lado Pronto Pronto Precisamos agora Do Alan Grant Saiam 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 Rastreando. E pronto. Agora é só construir e vai terminar essa fase. Eu acho que vai terminar a fase. Acho. A câmera ainda está ligada. Ele está vivo. Eu sei que está. Eric! 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 Ups. Velos e rápido. Eric! Acho que estão levando os ovos ali. Oi, Spinosauro. Nível completo. Muito bem, galera. Deixa eu passar aqui para frente. Continuar a história. Vamos lá. Continuar na trilha das moedas azuis. Nosso GPS, como eu sempre digo. Como eu sempre estou dizendo. Precisamos do Alan Grant para cortar isso aqui. Tem uma passagem para Amanda Kirby. Opa, apertei errado. Vai! 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 Pronto! Nossa, que dificuldade, gente. Que dificuldade! Mas conseguiu. Puxa, Amanda Kirby. Puxa! Força! Força! Você consegue. Pronto. Agora é só ativar aqui. É com chute que ativa, né? Vai abrir o portão para os outros personagens. Vamos embora. Estou até ficando confuso com essa câmera aqui. Acabei trazendo o personagem certo. Vai precisar do Billy aqui para escalar essa parede. Porque o Billy consegue escalar paredes. Ok. Aqui seria para terminar de subir. Aqui eu vou precisar do Alan Grant. Só que eu tenho que dar um jeito aqui para eles subirem também. Pronto. Basicamente, agora o Paul Kirby precisa jogar a corda e eles vão conseguir subir. Alan Grant, é você. Prontinho, gente. Conseguimos. Ok. Tá ótimo. Preciso de uma chave. Ou não. Calma aí. Tem também o Paul aqui, ó. Ok. O Dusky com você agora. Cá, para lá, para cá. Voltou. Para lá e deixar a chave aqui no cantinho. Muito bem. E ali dentro já está nos aguardando com o Psognath. Pronto. Fomos ali meio bugados, mas fomos para a fase. Então, fico feliz. Vamos lá. Aliás, eu nem falei da maquete, né? Mas é, mas é a maquete do laboratório que a gente vai passar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos precisar aqui. A parte dele na máquina de alimentos do Alan Grant. Agora, da Amanda Kirby. Só aceita de vinte e cinco centavos. Eu tenho... Tenho um e dez. É, sim. A Ingen tem uma ideia estranha. Agora, precisa de alguém para rastrear coisas. Onde está o resto? Pronto. Agora é só girar aqui e abrir. Prontinho, galera. Espera aqui. Laboratório. Não sei se é bem um laboratório, mas a gente tem alguns... Algumas coisas de laboratório aqui, né? Certo. Primeira coisa... Bom... Derrotar esse... Composso Gnatto, que ele vai ficar incomodando a gente. Mas eu acho que ele foi embora. Precisamos do porro que caiu. Que ele conserta a coisa. Achei engraçado ele caindo ali. Prontinho. Composso Gnatto voltaram. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Prontinho. Agora eu preciso do Billy, galera. Porque o Billy vai atravessar com um paraquedas ali. E lá vem os compso Gnatto de novo. Nossa. Quase que ele ficou bugado ali no teto. Pronto. Vamos jogar essa caixa lá para baixo. Vai ter coisas para construir outras coisas. Precisamos do Paul Kirby. Vamos, Paul. Puxa. Ok. Mais uma garra robótica. Olhou lá a outra garra. Está trabalhando. Deixa eu trabalhar também. Fechou ali o negócio. A incubadora de ovos, né? Vamos continuar. Vamos girar aqui. Saiu a água. E precisamos de mais um que vai estar do lado de cá, ó. Nesse caso, vamos precisar do Alan Grant. Ah, agora precisa consertar. Perdão. Vamos lá, Paul. Consertando. Foi. Agora, basicamente, vai vazar aqui a válvula que a gente vai usar lá na outra, do outro lado. Muito bem. Vamos lá, Billy. Agora o Dr. Grant vai sair os ossos. A gente vai construir uma escada de ossos, né? Pronto. Muito bem. Continuar. Continuar. E continuar. Aqui precisamos do Billy. Se não me engano, acho que é o Billy que consegue fotografar. É o Billy. Bom, o certo é esse aqui, ó. Calma aí. Sai daqui. É esse aqui que está com o Velociraptor. Se você tirar foto dele, já vai continuar a história. Que é o que eu vou fazer. Pronto. Pegou o Velociraptor ali. Já era. O jogo até deu... Galera, esse jogo está me irritando. Já está me irritando já com esses travamentos, hein? Chutou a bunda dele. Corram! Corram pelas suas vidas! Corram! É verdade, né? O Paul pegou um caminho diferente. Para a esquerda! Para a esquerda! Peguei um miniquit ali. Peguei um miniquit ali. Terceira etapa agora. Vamos lá. Terceira etapa. Sai. Sai, 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 sai. Agora a etapa final. Pronto. Conseguimos. Enjaulou. Está trancada! Enjaulou. Enjaulou não, mas cercou ele ali com jaulas, né? Ele ficou preso. Ele está chamando ajuda. Mais uma fase. Instalação de cruzamento. Galera, as fases aqui desse Jurassic Park 3, aqui da história do Jurassic Park 3, estão rápidas, hein? Essa aqui deu um pouco mais de 8 minutos. É bem rapidinho. Vamos lá. Vamos lá para a quarta fase. Seguindo a trilha de moedas azuis, como sempre, né? Como sempre. Rapaz, você fala isso... Eu sei, garoto. Mas é porque é o nosso GPS, né, gente? É o nosso GPS aqui no jogo. Certo? Bom, para passar aqui, vamos ter algumas dificuldades, né? Incluindo o travamento do jogo, que não tem muito o que fazer, porque a minha Steam está ruim. A instalação da Steam está ruim e ela está travando. Então, por isso está travando o jogo, galera. Não é o jogo que está ruim. Vamos lá. Amanda Kirby precisa pular aqui, Amanda. Pronto, pulou. Opa! Deixa eu já deter aqui os combos hognatos, porque senão eles vão ficar infinitos. Espera aí. Calma aí. Aqui, ó. Pronto. Sai, 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 sai. Constrói, constrói rápido. Pronto, restou só um. Pronto. Agora eles não vão mais nos incomodar. Agora aqui vai ter coisas para construir, para deixar a galerinha passar ali também. Vamos lá. É tipo um elevador. Vamos, Amanda. Ajuda aí, equipe. Ajuda aí, equipe. Pronto. Agora precisamos do Dr. Alan Grant. O jogo trava demais, gente. Isso me incomoda muito. Pronto. Pronto. E aqui está a próxima fase. E já entrou. Já entrou na próxima fase. Nossa maquete ali da próxima fase, no caso, é o pântano. Parece um pântano, pelo menos, né? Um lago, sei lá, com um carro. E é, basicamente, onde está escondido Eric Kirby. Corre, todo mundo. Ligação. Ligação no meio da floresta. O rator que está ligando. Nossa, ele armou todo um plano ali para pegar o Dusk. Fizeram uma armadilha. Realmente fizeram uma armadilha. É, está achando que eles são bulls? Eles são inteligentes. Eita, nós encurralaram. O Alan, mas chegou agora o salvador. Eric Kirby. Vamos lá. Eric Kirby está conosco agora. Não é seguro. Conheço o esconderijo. Bom, o Raptor está no caminho. Então, vamos ter que fazer o seguinte. Camuflagem. O Owen. Como é que é o nome dele lá? Owen é alguma coisa. Esqueci o sobrenome dele. Mas é o Owen, lá do Jurassic World. E o Eric Kirby são os personagens aqui que têm habilidade de camuflagem, galera. Vamos lá. Provavelmente tem que construir alguma coisa aqui. Um carrinho de Ratt-Dog. Carrinho de Ratt-Dog. Enganou o Raptor. Agora dá para o Alan Grant seguir com a gente. Vamos precisar da garra dele aqui para cortar esse mato. Muito bem. Puxando, puxando. Ok. Beleza, deu certo. Ativou. Agora tem uma passagem para personagens pequenos. No caso, né? Espera aqui, Kirby. Vou dar um jeito de você subir também. Tá. Aqui em cima... Vamos construir uma escadinha para o Sr. Alan Grant. Muito bem. Alan Grant, precisamos que você suba. Vamos, rápido. Estou tentando ir. Calma aí, Eric. Obrigado. Pronto. Até aqui, tudo bem. E mais um Raptor para ser... Enganado. Vamos lá. Camuflagem. Calma aí. Pronto. Ó, quase perfeito, hein? Ativando a energia. Agora tem uma passagem ali no fundo para o Eric passar, né? Atravessou. Atravessou. Agora é só girar aqui. Agora temos que ajudar o Anquilosauro que está doente. O Eric Kirby, eu acho que ele também investiga aqui as coisinhas de dinossauro para saber o porquê que ele está doente e o que ele precisa para melhorar. Vamos lá. Vamos lá. Bananinha já aqui, já é o primeiro item. Falta um chocolate e uma cenoura. Aqui, Alan Grant, cavar aqui, por favor. Cenoura. E antes de ir até lá, já vamos pegar a barra de chocolate que eu acho que está lá no fundo ali. Só que vai precisar do Alan. Espera aí. Ok. Muito bem. Ok. Pegou. Vamos agora entregar para o Anquilosauro, para ele ficar bom e ajudar a gente aqui contra os raptores. Cenourinha. Prontinho. Anquilosauro agora está na nossa equipe. Raptores, corra! Ok. Agora é a batalha. Raptores contra Anquilosauro. Pode vir. Acho que eu estou ligando. Não sei se é para quebrar essa pedra ali atrás ou se é para ficar brigando aqui com os raptores. É, para ficar brigando. Agora é o líder da equipe. Toma, essa! Tomou! Até fugiu. Vitória! Vamos lá, vamos para o esconderijo do Eric Kirby. Sai, 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 sai. Dilofossauros, dilofossauros. Pronto. Cavando. O que é isso? O que é isso? O espantalho. O espantalho. Ok. Pontezinha. É isso que eu estava querendo. Não era espantalho, não. Estamos quase lá. E chegamos. Muito obrigado, Eric. Sabe quem eu sou? É. Seus pais estão aqui. Procurando você. Você é Alan Grant. O que está fazendo aqui? Seus pais... Nossa, a dublagem está atrasada. Me convidaram para vir. Cuidado com isso. T-Rex assusta os menores, mas atrai um grandão com a barbacana. Volta. Compre. Muito bem. Galera, eu não sei o que está acontecendo com esse jogo, cara. Ele está travando e está atrasando a dublagem também. Está uma loucura isso aqui. Ainda bem que o xixi do T-Rex os espanta. Vamos lá. Como o Eric acabou de dizer ali, o xixi do T-Rex espanta os comps aguinatos. Então a gente vai ter que usar bastante isso para espantar ali os dinossaurinhos, né? Mais comps! Vamos lá. Cortar aqui. Ok. Temos por onde subir. Aliás, subir não. Passar, né? Porque subir ali é só com o Billy. Sai! Sai! Pronto, cadê o Eric? Preciso do Eric. Preciso do Eric. Eric! Eric! Cadê o Eric? Pô, aqui atrás. Vamos, Eric. Preciso de você aqui. Ah, compsognato. Vocês são super legais. Pronto. Espantou eles. Agora dá para cavar. Fazer uma escadinha para a gente subir. Muito bem. Escada improvisada. E jogo funcionando super bem. Ai, galera. Essa coisa aqui está demais, hein? Vamos lá. Sem reclamação, né? Fazer o quê? Prontinho. E agora quem vai ter que subir? Quem vai ter que subir vai ser o... O Eric. Você tem que interagir aqui, ó. Sai daqui! Tem que interagir aqui, ó. Beleza. Escadinha para Alan Grant. Aí podemos ir embora. Vamos lá, cavando. Ok. Um binóculo. Usar o binóculo. Há um barco bem à margem. Parece em bom estado. Ouça. O quê? O telefone satélite do meu pai. Mãe! Pai! Eu acho que esse telefone satélite não vai estar em um bom lugar, não. Mãe! Eric! 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 Pronto, reencontrou. Eu não sabia que estávamos aqui. O telefone. Ouvi a musiquinha idiota da loja. Não está comigo. Está vendo? Eu falei que eu estava com ele. Devia estar com ele quando... Opa! Vamos sair daqui. Vamos embora. Eric Kirby é o nome da fase. Muito bem, galera. Mais um nível. Esse aí foi bem divertido. Vamos passar aqui para frente. Vamos chamar a história. Ok. Agora vamos para a última fase. Seguindo agora, novamente, a trilha de moedas azuis. Como de costume, né, gente? É costumeiro, né? Então fazer o quê? Vamos lá. Agora a última fase. Vai ser bem bacana. Vamos lá. Precisamos fazer duas coisas. Uma, consertar isso aqui. Com o Paul Kirby. Está bem aqui atrás. Vamos lá, Paul. Precisa dar um jeito nisso aí, por favor. Obrigadinho. E a outra, eu acho que vai ser girar isso aqui. Acho. É, vai ter que girar. Vamos lá. Precisamos da Amanda Kirby agora. Família Kirby reunida. Pronto. Abril. Estamos agora no aviário da Isla Sorna. Acho que é a Isla Sorna. Porque a Nublar, acho que é do primeiro. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. E mais uma maquete aí. Uma representação do que a gente vai encarar pela frente. Que vai ser o aviário, né? O aviário e depois a batalha com o Spinosauro. Dinossauro. Oi, gente. Oi, tudo bem? Essa foi boa. Eu acho que isso não vai segurar ele. Ó, vou jogar elas rápido. Foi um impulso. Achei que valeriam bastante para pagar nossa escavação por 10 anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral, pelo menos. O que foi? É uma gaiola. Foi levado o Eric como se fosse comido ali para os bebês pteranodontes, né? Eu não sei se é o pteranodonte ou o demorfodonte. Eu sempre confundo os dois, galera. Mas eu acho que é o pteranodontes. Vamos lá. Precisamos cortar isso aqui com o doutor Alan Grant. Vamos lá, doutor. Pronto. Vamos seguir aqui. Precisamos agora do paraquedas do Billy. Billy. Sua vez. Agora o Billy tem que construir ali uma passagem para os outros integrantes da equipe. Pronto. Agora vamos precisar da Amanda Kirby ali. O próprio jogo já está mostrando ali. Pronto. Pode ir todo mundo. Pode ficar tranquilo. Cabe todo mundo nessa ponte aí. Foi. 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 Pronto. Constrói, constrói, constrói. Rápido. É o seu filho que está em perigo, mulher. Temos que salvá-lo. Prontinho. Agora quem é o próximo que a gente vai precisar? Deixe-me ver. O... Não. Calma aí. Eu ia falar o... O Kirby, mas não é. Alan Grant. Cadê o Alan? Ah, vocês estão brincando que vocês ficaram lá na passagem ainda. Gente, esses dois ficaram enroscados aqui, ó. Que vergonha alheia isso aqui. Cortando. Para cair na cabeça do Peter Araldonte. Cair na cabeça. E agora sim, é com o Paul. Que ele ficou lá... Gente, o que que os personagens... O que que acontece com os personagens que eles ficam lá atrás, hein? Ou não? Não, ele estava aqui. Eu que errei dessa vez. Ele já estava com a gente. Prontinho. Tem que puxar aqui. É um ninho de ossos. Agora com o Alan Grant. Fazer uma ponte. Boa. Mais pontezinhas nas nossas vidas, né? Vamos construir alguma coisa. É um mini foguete. Foi. Derrubou ali o Peter Araldonte. Tá, só que agora a gente precisa do... Do Billy. Espera aí, gente. O Billy vai dar um jeito. Ok, derrubou. Construção. Uma cama elástica. Bora, gente. Ah, aqui é com a garra de raptor. Espera aí. Pronto. Foi. Vamos continuando. Continuando. Sem parar. Opa. Aqui já não dá para interagir. Mini kit. E o jogo travando de novo. Nossa. Tá uma beleza, hein? Bom, temos que fazer alguma coisa aqui para passar nessa região aqui. Eu só não sei o que ainda. Parece que era aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Aqui vai virar uma... Tá certo, galera. Eu que confundi. Aqui vai virar uma rampa de voo. Deixa comigo. Tá certo. Pare! Não! Olha lá, vai virar uma rampa de voo, ó. Olha o Billy voando. Quase dá para ver minha casa daqui. Quase dá para ver minha casa daqui. Mini kit. Pegou o mini kit. Vamos, Eric. Vou te pegar. Vou te pegar. Pule! Solte agora! Pegou nas costas do Peter Anodont. Foi todo mundo para o rio travando. Não, jogo. Não faz isso, não. Eita, nossa. Agora é a batalha. Agora é a batalha com o monstro. Agora é a batalha com o monstro. Espinossauro. Esse aí é o brabíssimo. Vamos lá. Vamos ajudá-la. Ok. Muito bem. Construímos dois assentos. Espera aí. Pronto. Agora é o Alan. 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 Agora é o resto das peças. Que é a munição. Atire nos barris de combustível. Boa. Vamos lá. Agora tem que trocar para o Paul Kirby. Bom. Pronto. Agora com o Paul, a gente vai prosseguir aqui por essas plataformas. Vamos ter que levar mais barris lá para atirar no espinossauro. Tem mais barris aí. Tem mais barris aí. Troca. Rápido. Atire neles de novo. Mais um. Agora só falta um. Só mais um dano e a gente vai vencer. Pronto, pai. Só precisamos de mais algumas coisas. Agora, de novo, trocar para o Paul. Aqui já estão as peças que a gente vai precisar. Bom, agora basicamente vai virar para a cara dele, né? Pronto. Vamos. Pronto. Agora é só acertar aí. Bem na cara do espino. Pronto. Pronto. Já era espino. Pronto. Tá se empendurando para se salvar. Pronto. 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 Não vou, Alucar Alcum. O compo senhor... O compo senhor Engenharal estava... É... Seguindo o Alan Grant. Ele mostrou, tipo... Fica aí. Eles querem os ovos. Ou já estariam os mortos. Não. Não, não, não. Chame a ajuda. É um helicóptero. É um helicóptero. Ok, né? Funcionou. História completa do Jurassic Park 3. Muito bem. Batalha com o espinossauro. Vamos pular aqui. Para a gente finalizar a história, né? Pronto. Termina a história. Vamos nessa. Nós queremos ir também. Poxa, não vamos viajar. Essa foi boa. Não vamos viajar. Pô, ficou triste. Olha o Billy. Vem embora do paraquedas. Ficaram tristes, ó. Ninguém vai viajar. Desliga esse celular. Coitado. Só queria viajar, galera. É só isso que eles queriam. Viajar um pouquinho, né? Certo. Terminamos. História do Jurassic Park 3. Agora vai vir a história do Jurassic World. Deixa eu só voltar aqui. Mais uma... Como é que fala? Maquete. Essa aí, no caso... Acho que tem a ver com a última fase aí. Vamos lá, gente. Começar. E tá sempre travando esse jogo, cara. Que isso. Que isso, galera. Por que esse jogo tá travando tanto? Eu não tô entendendo. Não estou entendendo. Mas, enfim. Vamos lá começar a história do Jurassic World. Vamos lá. Só entrar aqui no helicóptero. Cara, eu não tô entendendo esses travamentos, meu amigo. Eu estou começando a ficar muito chateado. Até tossir, ó. Beleza. Eles estão voltando para... Tá. Já entendi. Por que que tá pedindo pra voltar pra cá? Não é pra cá. É pra cá, ó. Tem que entrar aqui no monotrilho. Aí sim vamos pra história. Prontinho. Agora sim vamos pra história do Jurassic World. Você quer aprender algo novo, é? E a maquete agora tem a ver com a história. Olha lá. Que é o treinamento ali dos raptores, né? O Blue, Delta... Eu só lembro esses dois. Nossa, perdeu os hot dogs. A gente tava chorando. Acho que até eu ia chorar, né? Perdi meus hot dogs. Algum incidente? Tem seis crianças nos achados e perdidos. Vinte e oito com insolação e idiota que tem toda a sorvete com triceratos. Sua assistente na linha dois. Zack e Gray estão aqui? Vão em cinco minutos. Os filhos da minha irmã. Limpe sua estação. Está... Um caos. A ilha é grande? Ficou chateado. Grande. Mas quantos quilos? Isso não faz sentido. Vamos! Não vai muito longe, tá? A mamãe não tá me pagando pra ser papá. Nossa, ela precisa dar foto pra achar. Zara vai cuidar de vocês até eu terminar de trabalhar, tá bom? Ok, então. Divirta-se e cuide bem deles, tá? Ah! Senhor, mas Rani... Indominus Rex, galera! Consegui minha licença. Ok. Agora me mostra meu dinossauro novo. Indominus Rex, nosso primeiro híbrido geneticamente modificado. Então, ela é inteligente. A Indominus não foi criada. Foi projetada. Maior, mas assustador. Ela chegará a 15 metros quando ficar adulta. Maior que o T-Rex. Então, o setor está seguro. Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo. É, o Ramondi também tinha. Tem um cara da marinha aqui. Owen Grady. Sei quem ele é. Os animais sempre tentam escapar. São espertos. Ele tem que ser mais. Eles acham que ele é esperto. Quero que o traga aqui. Deixe-o inspecionar o setor. Talvez veja algo que a gente não viu. Desculpa, está preso em um dos galhos. O porco estava usando o pé de cabra para tentar fugir. Vamos lá, galera. O Ingrid e o amigo dele, que é o Barry. Muito bem. Bom, o primeiro local que a gente tem que vir, né? Do que eu lembro, é aqui no canto. Fazer uma escalada ali para ajudar o porquinho a sair dali. Vamos lá. Muito bem, obrigado. Vamos subir. O Owen tem uma faquinha. O Alan Grant tem a garra de raptor, que é bem mais legal. E o Owen tem uma faquinha. Ele consegue cortar as coisas também. Destruiu o veículo. Pronto. Construído lançador de porco. A gente agora tem que trazer o porco até aqui, até o lançador, né? Vamos lá. Tem uma velinha de bolo de aniversário, que a gente vai ter que construir um bolo para atrair ele para cá. O Barry tem habilidade de rastreamento, ele tem uma arminha de choque, tem corda e não lembro se ele tem mais alguma coisa, mas ele tem bastante habilidade. Ok. Tá chamando o porco. Opa, um bolo? Pronto. Agora tem que montar nele e levar ele até a máquina lá. Prontinho. Tá entregue. Vai lá, porquinho. Pronto. Esperar aqui girar. E agora, com o Barry ainda, porque ele tem corda, né? Ele vai conseguir puxar ali, ó. Prontinho. Tá liberado. Coitado do porco. Foi arremessado à distância. O funcionário estava ali dormindo. Acordo. Vamos subir. Ok. Pro lado de cá não dá pra ir, por enquanto, pelo menos. E agora tem que puxar ali, ó. Puxa. Ok. Os outros dois é a partir da faquinha do Owen. Muito bem. Muito bem. Agora é só construir. Aí. Pronto. Um painel de energia. Energizou e... Abriu a jala dos raptores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que precisamos fazer aqui. Tem que puxar aqui. E puxar ali. Bom, já puxei dos dois lados. Então, adiantou. Agora preciso trocar lá pro Barry. Pro Barry energizar, ó. Vamos lá. Daqui dá pra pegar os dois também, ó. Aqui. E ali. Prontinho. Vai abrir a passagem pros raptores. Certo. Certo. Agora vamos jogar com os raptores, que são extremamente inteligentes, gente. Ó o porquinho. Vai fugir. Vai fugir com medo dos raptores. Vamos lá. Precisamos construir aqui... Uma cama elástica, basicamente, né? Pra conseguir pular aqui com eles. Pronto. Lá está o porquinho ali. Tava brincando na lama. Ficou com medo e foi embora. Acabaram com a minha felicidade. Vamos lá. Construção. Construção, amigo. Acorda aí. Pronto. Pronto. Porquinho, continuem indo embora. Vamos construir alguma coisa nova aqui. Pra desativar a câmera de segurança. Olha lá. Pronto. 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 Mais um pulo. Ah, ele tá se comunicando com os lá de trás, ó. Lá. Tá se comunicando com os lá de trás. Quando não dá pra passar por cima, tem que passar no meio. Tá. Vamos por aqui. Pronto. Aliás. Não, jogo. Não começa a travar de novo, não. Não faz isso, não. Tá estragando a experiência. Tem que deixar um ali dentro e o outro tem que puxar aqui, ó. Aí ele passa. Aí ele segura. Aí o outro pode soltar. Aí dá pros dois passarem. Foi. Pronto. Estão farejando o corpo, não é? Mas onde ele se escondeu? Ó, tem que farejar aqui agora. Seguiu o cheiro. Fugiu. Nossa, ainda balançou a bundinha ali. Tipo, tirando um sarro ainda. Ok. Dá pra subir um por vez. Agora tá disponível aqui pro outro subir. Pronto, amigo. Vamos lá. Tá fugindo de todos, ó. Um porquinho acabou conseguindo fugir de todos. Vamos lá. Vamos puxar aqui. Precisamos de dois agora. Um puxa. O outro vai liberar aqui pra puxar também. Vamos, construção. Construção, meu amigo. Pronto. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Aqui, ó. Farejar o porquinho novamente. Pra onde? Por aqui. Aqui no carrinho. Aqui. Pronto, caiu ali um humano na jaula. Tá em perigo. Vamos ter que salvá-lo. Blue, Charlie. Não. Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Ah, deve ter alguma coisa aqui. Certo. Vamos tentar isto. Tá. Eles vão fazer uma isca aqui com carne, né? Pra eles se distraírem e não devorarem ali o funcionário do parque. Barry, energia. Energia. Pronto. Pronto. Tá funcionando. Vamos embora. Ih, tá faltando uma peça. Peraí. Vou procurar. Isso aqui vai fazer o quê? Nossa, uma caixa com explosivos. Que isso? Tá maluco? Tá aqui, ó. Na verdade, nem era ali. Ali deve ser algum mini kit. Pronto. Já achei. Pronto, foi. Pronto, conseguimos. Ficou o cabelo. Conseguiu fazê-los comer na sua mão. O que você quer, amigo? Um teste de campo. Acabei de ver que respondem a comandos. Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés. São animais selvagens, Hoskins. Não vai querer eles no campo, acredite. Finalmente fazemos progresso e é isso o que ele diz? Fazer uma arma? Senhor Grade? Owen. Owen, preciso que você venha ver uma coisa. Uma nova espécie que criamos. Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor. Indominus Rex? Do que esta coisa é feita? O genoma de base é um T-Rex. O resto é confidencial. Onde está? Eu estava bem aqui. Estávamos bem aqui. Está dormindo e não viu. Não faz o menor sentido. Faz tempo que não abrem essas portas. Essas marcas de garra sempre estiveram aí? Você acha que... Vamos verificar se o Indominus está aqui. Vamos lá. Tablet do parque. Para controlar as coisas do parque. Vamos ver. Cima, direita ou esquerda. Cima, esquerda e cima. Ok, escadinha. Vamos nessa. Cadê o Owen? Preciso do Owen aqui. Para ele dar uma investigada nas caquinhas do Indominus. Veja-se, tem algo útil aqui. Tá. Com isso aí, dá para ele passar por cima. Vou achar um caminho para você. A gente devia mesmo deixar mais fácil para o Indominus Rex escalar os muros? Esse barco já usou. E deve estar devorando outro navio. Obrigado. Tá. Dá para eles passarem. Vamos lá. Você conserta. Você conserta. Eu achei que ia ser o outro personagem. Muito bem. Agora temos que bombear essa água para o outro lado. Pronto, foi. Agora vamos lá pulando. Pronto, foi. O muro tem 12 metros. Acha mesmo que ele o escalou? Depende. Do quê? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Setor 11, aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. Setor 11, está na escuta? Qual o problema? Ele está na jaula. Está aí com vocês. Se ele tiver DNA de T-Rex, provavelmente percebe o movimento. Então, vamos devagar. Opa, parou aqui, ó. Aqui, ó. Tem um personagem que tem o bastão elétrico, ó. Para colocar energia aqui na porta. Chamou a atenção do bichão. Vamos lá. Disfarçado. O único jeito de passar é disfarçado. Aguenta aí. Aguenta aí, funcionário do parque. Eu não sei o seu nome. Tá, já podemos sair da camuflagem. O que que seria isso? Um coelho. Coelho robótico, ó. Para distrair o Indominus. Ok, foi embora por enquanto. Mas o coelho não foi o suficiente, hein. Não é para sempre. Ih, está travando muito, gente. Que isso. Que isso. Que isso. Dá para passar disfarçado? Não sei se dá para passar disfarçado. Não dá para passar disfarçado. Vamos lá. Por aqui. Pedra ambar. Não tem jeito. Não tem como não pegar. Tablet do parque. Agora dá para subir e dar o fora daqui. Preciso do Owen. Vamos lá, Owen. Vai virar outra distração para o Indominus. Uma pilha de carne. Vamos lá. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Ok, agora dá para passar e ir embora. Vamos embora. Vamos embora. Supervisor Nick. Baixo, cima, baixo. Foi. Deixou só o dedinho ali para conseguir passar. Se camuflou com óleo. Não gostou do cheiro do óleo. Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. É, Claire. Só não sei se isso aí vai dar certo. Bem-vindos ao Jurassic World. Certo. Primeira fase da história do Jurassic World. Concluída. Vamos esperar aqui a soma do dinheiro e vamos pular. Galera, não está dando para pular, não. Primeira vez que não dá para pular. Não dá para pular. Vamos lá. Continuar a história. Isla nublar, só que é o lado Jurassic World, né? O lado do parque. Vamos, como de costume, seguir a trilha das moedas azuis, que é o nosso GPS para a próxima fase. Vamos lá. Estamos jogando aqui com o Gray Mitchell. Vamos esperar que ela seja reaberta mesmo. Estamos jogando com o Gray Mitchell. E vamos ver onde é que ele está indo, né, galera? Porque eu não sei onde ele está indo, não. Vamos ver onde é a próxima fase. Ok, parece que é na arena de... Eu não sei se é arena de luta, mas parece ser uma arena de luta, né? Ok. Apertar o botão. Abre o portão. Precisamos de dois personagens aqui. Vai lá, Gray. Aliás, o Zack, né? Esse aqui é o Zack Mitchell. Abriu. Agora, se eu não me engano, tem que construir um painel elétrico. Não, não é aqui, não. Aqui não é um painel elétrico. Aqui, na verdade, é para pegar um dinossauro. Muito bem. Paxefalossauro. Muito bem. Paxefalossauro pode ter até 25 centímetros de espessura, o que o torna o ariente mais perfeito da natureza. Supondo que vocês ignorem trompos macios. Bom, aqui a gente vai ter que detonar esses pilares aí com a cabeça do Paxefalossauro. São três, ó. Vamos lá. Partiu para o ataque. Partiu para o ataque. Partiu para o ataque. Pronto. Agora veio outros amigos Paxefaloss. Disputa de território, é? Disputa de território, é? Então vem. Então vem. Eu falei que é uma arena de batalha? Eu falei. Isso aqui é uma arena de batalha, meu amigo. Já era. Já venci. Já venci, ó. O meu Paxefalossauro é mais forte. A calçada oeste foi reaberta. Lembre-se. O sorvete é comida de humanos, não de dinossauros. As girosferas. Podemos passear com as girosferas. A calçada oeste foi aberta novamente para onde temos que ir. Lá na área, acho que do Mosasauro, talvez. Não, não. Não é não. Não é não. É outro lugar. Bom, o único probleminha é que esse parque aqui, essa área desse mundo aberto aqui é bem grande, ó. E aí, no caso, as missões são um pouco longe em uma das outras. Não é tão longe, né? Mas tem que andar um pouquinho. E, na verdade, eu errei. Agora é a missão das girosferas, eu acho. Ou não? Não? É, girosfera. Tá certo. Girosfera, meus amigos. Girosferas. As girosferas não são carrinhos de bate-bate. Não pode ficar batendo, porque elas são de vidro. Apesar de ser um vidro bem resistente, eu imagino, né? Ok, 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 ok. Mante a calma. Desculpe, pessoal. Vamos pular aqui. E agora precisamos consertar. No caso, o Zack tem habilidades para consertar, galera. Consertar as coisas. Olha lá. Pronto. Cara, o legal é que esse personagem aqui, ele parece com o do filme mesmo. Esse é o operador aqui da máquina. Ele parece com o do filme. Você conseguiu. Eu não vou ser despedido. Pelo menos por isso. Eu devo tudo a você. E graças a esse personagem, consegui fazer o Ash Ketchum, né? Da cidade de Pallet. É, já estava na hora. Vamos lá. E vamos para a missão. Depois de passar pelo vale da girosfera, né? Tudo bem. Muito obrigado pelo conselho. Eles monitoram os canais de rádio? Não, tá... Sim, Marti. Não hablo espanhol. Sim, Marti. Essa foi boa. Eles monitoram os canais de rádio? Sim, Marti. Ainda não? Pronto. Agora foi. Prontinho. E foi. Próxima missão da história. Finalmente, vamos lá. Demorou cinco minutos para chegar na missão da história. E é divertido. E é divertido. Bom, essa aqui é basicamente outra maquete aí do que vai acontecer. O Indominus vai correr atrás da gente com as girosferas, né? Fora da estrada. Mandaram a gente voltar. Tá vendo? Eu falei. Bem de perto, com quatro... dinossauroses. Anquilosauro. Não devíamos estar aqui e tem cinco dinossauros. Opa, tem mais um. Indominus Rex. Fuga do Indominus. Fuga na girosfera. Vambora, 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 vambora. Vamos que vamos. Isso não vai ser bom. Vamos que vamos. Eita, nós. Pegou a minha. Ele pegou a minha. Ok, continua correndo. Não olha para trás, hein? Continua correndo. Fez até uma câmera lenta ali e destruiu o trilho do monotrem, né? Do monotrilho e monotrem, sei lá. Pegou o Zack. Aliás, pegou o Mitchell. Eu estou dirigindo. Gray Mitchell. Aliás, Zack Mitchell e Gray Mitchell, né? Sai. Para onde ele foi? Nós o despistamos? Vamos. Não, não despistou, não. Ele ainda está ali. Não. Não. Quase lá, pessoal. Quase lá. Pisa no freio. Pisa no freio. Ops. Perdeu o controle. E agora é a hora da luta, né? Entre Anquilosauro e Indominus Rex. Não consigo sair dessa coisa. Temos que ajudar o Anquilosauro. Temos que ajudar o Anquilosauro. Você é o especialista em... Anquilosauro. Certo. Precisamos construir aqui alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é. Espera aí. Ele está travando de novo, amiguinho. Liga de travamentos. Pronto. Aqui, ó. É um negocinho para a interação da girosfera. Interação da girosfera. Jogou uma colmeia de abelhas lá no Indominus. Ficou bravo. Não gostou, não. E agora vamos jogar com o Anquilo. A batalha. Boa. Agora. X. A. B. Muito bem. Agora construí um caminho aqui para a girosfera. Vamos lá. Acho que a sua ideia está dando certo. O que mais podemos fazer? Aqui não dá para interagir. Eu acho que agora o Gray vai ter que passar ali para cima. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Pronto. Consegui. Os compsognatos estão para todos os lados, gente. Para todos os lados. Pode deixar a Zack. Tirar foto. Gray Mitchell, tira fotos. Tira foto do Indominus ali. Aí, no caso, ele rugiu e quebrou a pedra ambar que estava ali na árvore. E agora vai possibilitar, provavelmente, construir alguma coisa. Ou será que não? Não. Agora vai para a luta de novo. X. Beleza. B. X. E A. Toma, Indominus. Toma. Receba. Ficou bravo. Ficou bravo. Socou a árvore ali. Não gostou muito, não. Vamos construir logo. Pronto. Eu já troquei ele direto para o Zack. Com a girosfera. Não. Não. Aí, pronto. Trocou. Ok. Tem que ajudá-lo de novo. Apenas se cuide. Ai, de novo. Mais um dinossauro aqui. Eu acho que ele não consegue construir, né? Consegue, ó. Boa. Sai. Pronto. Atravessou. Agora é hora da girosfera. Vamos lá. Isso aqui. O que é isso aqui? Jogou um monte de ovos ali. O Indominus não gostou dessa jogada de ovos aí, não. Então, vamos lá. E agora a parte final da batalha de Indominus versus Anquilosauro. X. Ah. X. Ok, agora dá para construir coisas aqui embaixo, aparentemente. Ok. Ai, meu amigo. Vocês são muito chatos. Ok. Aqui vai precisar da girosfera. Eu não tenho o que fazer aqui sem a girosfera, hein? E ali dá para voltar lá para cima de novo. Certo. Girosfera. Vamos lá. Pronto. Chegou. Vamos. Oi. O Indominus pegou a cauda do Anquilosauro, cara. Ele está segurando ele pela cauda. Opa. Primeiro é para cá. Primeiro é para cá. Primeiro é para cá. Belezinha. Agora é para o outro lado. Vamos que vamos. Vamos. Está muito lento. Foi. Deu agora a cabeça. Nossa. Tomou no queixo, galera. Tomou no queixo ali, ó. E sentiu. Não gostou, ó. É igual na cena do filme, ó. Pega a girosfera ali para quebrar ela nos dentes. Estou indo. Corre, meu amigo. Fica aí, não. Está maluco? Pode se camuflar, é? Mas o setor está cheio de câmeras infravermelhas. Ele só poderia se esconder se alterasse sua assinatura térmica. Nenhum animal faz isso. É? Bem, esse consegue. Deve ser algum tipo de falha técnica. Técnico? Não estavam vendo? Ela marcou aquele muro como uma distração. Queria que achássemos que escapou. Vou fechar tudo ao norte do resort. Deixe a equipe de contenção capturá-lo discretamente. A existência deste parque se baseia na nossa capacidade de lidar com esses incidentes. Eu falaria com o pessoal do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro. Zara, preciso que traga os meninos de volta ao hotel. Não posso. Não posso. Vá devagar. Eles o quê? Preciso de ajuda. Meus sobrinhos estão no vale. Vale da girosfera. É lá que eles estavam, né? Agora eles vão sair de lá. Muito bem, gente. Mais uma fase concluída. Vamos passar aqui pra frente. Muito bem. Continuar a história. Ok. Vamos aqui seguir o nosso GPS. Eu não vou nem falar mais moedas azuis, mas acabei de falar. O nosso GPS. Pra próxima fase. Precisamos aqui lançar um deles. Pra subir. Beleza. E o outro parece que vai ter que expirar. Por alguma razão, o outro vai ter que esperar. Pronto. Vai liberar uma pontezinha aqui agora. Construtor de pontes. Pode vir. Agora tem que consertar isso ali com o Zach. Não, não volta não. Por que os personagens que ficam voltando? Fica aí. Vamos lá. Conserta. Consertou. Ok. Agora estamos indo para... Para, 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 para onde? Sai, 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 sai. Fica aí. Fica aí, fica aí. Ah, lembrei. O que é isso? Eu acho que aqui seria tipo o antigo local aqui do... Não. Não é o antigo local do parque. Mas é um local antigo aqui do parque. Sai. Nossa. Ainda bem que a gente entrou na missão. Porque veio um ataque de consognatos ali. A gangue. Agora eles entraram tipo meio que, sei lá, no museu aqui. Sei lá que trocai isso. Me parece ser do Jurassic Park 1. Né, aquela entrada lá do laboratório principal e tudo mais. Onde ficava o museu. E realmente eu acho que é, galera. A tia Clare provavelmente vai mandar procurar a gente. Vamos esperar aqui. Ele vai nos encontrar. Não, não vai. Para. Vamos. Fez uma tocha ali. Não sei com o que, mas ele fez uma tocha, né? Pegaram as placas. Agora não sabem para onde está indo. Temos aí um consognato doente. A gente vai ter que ajudar ele contra a minha vontade. Porque esses carinhas são chatos demais, galera. Eles são muito chatos. Tá, mas ele está doente. Então vamos ajudar ele. Porque ele vai ser amiguinho da gente aqui nesse momento, né? Vamos lá, ele precisa de um sorvetinho, chocolatinho e também uma carninha, né? Então vamos fazer tudo o que ele quer aí. Achei um pouco de carne. Ó, carne. Não deve estar muito fresca. Acho que ele gostou. Ok. Ele gostou da carne podre. Ele falou que a carne não estava fresca e então estava podre, gente. Vamos lá. Vamos aqui no estoque ver o que tem aqui. Aqui parece que está com cara de que vai ter o sorvete aqui. Parece um estoque gelado, sei lá. Ele tem a tocha. Energia. Sério? Tinha, hein, gente? Voltou. Energia. Agora podemos construir aqui com os Ossos Que é Um complemento ali pra energia Pra passar ali pra geladeira Obviamente vai tá sorvete picolé Vamos lá, picolézinho chegou Não, ele jogou Por que você jogou? Eu apertei aqui Ele jogou lá do outro lado Certo, ainda falta o chocolate, Gray Oi Beleza, chegou E aqui está Toma aí, amiguinho Seu chocolate Chocolate Agora quer ser nosso amigo Mas fala pro seu grupo Não ficar atacando a gente Porque vocês são muito chatos Tá Fala pros seus amigos Não ficar atacando a gente não Certo, agora precisamos usar O consignato Aqui nesses Tubos, né Ele é o único que consegue Entrar aqui Ok Nossa, ele pegou um tubo bem grande Aqui Atravessou um tubo gigantesco Saiu do outro lado Bom, agora ele precisa ajudar ali Ele deve gostar da gente É o que parece Fazer uma cama elástica aí Pra gente saltar pro outro lado E agora consertar o carro Deve precisar de gasolina também Bom, pneu tem aqui Ele vai precisar de pneu Aliás, aqui é a gasolina Achei que era o pneu Tudo bem Gasolina E essa aqui é da boa, hein Essa aqui é gasolina pré-histórica Entendeu? Entendeu aí? Acho que você não entendeu Mas tudo bem Ok Precisamos É, vamos precisar do consignato Ah, e tem que arrumar ali também Peraí Beleza Arrumou Agora ele pode entrar Pronto Tá aberto Vamos lá, amiguinho Que é o lado de fora Que no caso Ele vai achar a bateria aqui Ah, calma aí A gente ainda vai precisar do consignato Ali dentro Peraí Vamos fazer a última serventia dele É aqui, ó E aqui ele vai conseguir o pneu Pra gente Vamos lá Devagar e sempre Pronto, ó Pneu Tá vendo? Prontinho Ih, ele não consegue, não? Ah, consegue Só não sei se é esse Eu acho que não é esse, não Peraí Não, eu acho que é o vermelho Se ele é muito grande Aqui, ó É esse aqui, galera Peguei o errado Falta mais uma peça Pronto Falta só a bateria Que tá aqui do lado de fora Olha lá, olha lá Olha a gangue dele já, ó Olha os amigos dele, ó Tá vendo o que eu falei? Tá vendo o que eu falei? Era disso que eu tava falando Ih, eles... Ah, eles não conseguem interagir ali Na verdade é nessas caixas aqui, ó Não, aí é só com o Gray Nossa, um machadão ali Pra tirar a bateria do outro carro Tava quebrado aqui também Vamos lá Colocar a bateria E vai tá tudo completinho Pronto Podemos ir embora Vamos embora daqui Uh, funciona Achei que tivesse sido reprovado Na outra escola Só na parte do pessoal Ajudou e ainda deu tchau ainda Isso aí é referência Ao pessoal do Jurassic Park Do primeiro filme Como se eles tivessem velhos ali, né Um implante de rastreamento Ela arrancou com as garras Eles escaparam Está ouvindo? Como fizeram isso funcionar? Chegou em o Indominus Eu sei que vocês estão aí Pronto, agora vamos ter que escapar aqui do Antigo Museu, sei lá Do antigo lugar aqui do Jurassic Park, né Tudo bem, eu acho que ele não sabe como entrar aqui Ele soube nos enganar pra deixar ele sair Tá bom Espero que eu... Pronto Acho que a minha paga não vai cortar tudo isso Ok, construção Pra subir Claire Bora com você Ops A Windominus aí Tá de olho Pra fazer uma motosserra gigantesca Pra cortar todo aquele mato ali Aquela planta, né Vamos lá, vamos usar o tablet da Claire aqui Ah, agora dá pra ir cortar Peraí Peraí Vamos lá Pronto Já pegou a faquinha ali Construção Uma passagem para o outro lado Como está o seu equilíbrio? Bom Eu espero Oi, pronto Vou deixar a busca pra você Ah, é só Eu sei o que é Obrigada É só um monte de totô de... De rossauros, né Prontinho Ok Já troca Subiu Tamo indo Empurrou Empurrou caixa de coisas Pra construir Dá um jeito da Claire subir aqui Ups Indominus de novo Nossa, pessoal Tô andando numa tosse aqui agora Vamos lá Tô andando devagar por conta do Indominus Que vai aparecer ali, obviamente, né Nossa Ninguém esperava Que você fosse aparecer aí Ninguém tava esperando Ah, agora o Owen Vai ter que usar a habilidade dele De camuflagem Pra passar aqui, ó Pronto Camuflagem Agora acho que já tá tudo bem, né Pronto Vamos tirar esse Indominus Daí da parede Ok Ok Morrifou na cara dele Espirrou e foi embora Essa foi boa Agora um espacinho Pra Claire passar por baixo Sua Ok Ok Agora construir algo Pra que o Owen Consiga passar também Agora precisamos Da sua cordinha Oh, cordinha não Faquinha, perdão Não é faquinha Não é cordinha Faquinha E agora Etapa final Pra sair daqui Só que eu pulei errado Pronto Agora foi E pulei errado De novo Gente É melhor só ir apertando O A Pronto Agora foi Ficaram escondidos ali Nas plantas Chame a UCA Dica pra trazerem Tudo que tiver Lauren Nós a encontramos Ao sul do vale das girosferas Espera aí Tá seguindo o dinossauro? Sim Traga a UCA aqui Em liberdade Era o nome do nível E eu acho que ela não Terminou a frase Acho que ela Fala Traz A UCA Agora Aqui Tipo Aqui agora Sei lá Enfim Acho que ela não Terminou a frase Muito bem Continuar a história E vamos nessa Vamos lá Seguindo a trilha Como de costume O portão tá trancado E precisamos de uma chave Tá tendo alguma chave? Não tô vendo chave O Zach Mas a gente vai achar uma Vamos lá Achei a chave Alguém escondeu Nas pedras aqui em cima Tirou Beleza Liberou Liberou o Zach Vambora Quer ir pra casa Pra mamãe e o papai Claro Mas não sem antes Agradecermos a tia Claire Por um feriado tão agradável Acho que estou vendo O portão pra lagoa Ele ia falar Não sem antes Agradecer Pra tia Claire Ter dado um feriado Ter dado um feriado tão agradável Eu acho que foi um pouco de ironia Precisamos consertar aqui Neste caso Calma aí Vou ter que criar uma Um jeito do Zach subir Afinal o Zach conserta coisas Pronto Subiu Agora ele pode consertar aqui Foi Prontinho O próprio jogo nem esperou Abrir o portão Já liberou a missão pra gente Tá ótimo Pelo menos fizemos O que tinha que fazer Mais uma maquete aqui No caso agora É da área central É E eu já sei que missão Que vai ser a Olha isso A dessa fase aqui Olá Alguém em casa? Engine Hoskins Então sabe por que Eu tô aqui Faz dois anos Que trabalho em uma aplicação Para esses Raptors Deixe-me ser Bem claro Nenhum Velociraptor Será solto Nesta ilha Certo chefe Qual é a próxima? Não precisamos De mais ninguém Cara dando risada dele Liberou os dinossauros De mais ninguém Segure-me si No cacos É Mas vi Agora sim o parque vai virar um caos, né? Agora tem pteranodontes e dimorfodontes aí no parque à solta Então agora vai virar um caos O que está acontecendo? O quê? Prepare-se para correr Prontos? Vamos lá Certo, vou precisar primeiro da Zara Ok Vamos ver o que podemos fazer aqui Na verdade para arrumar aqui, ó Arrumou Consertou Acertou Energizou Vai tocar uma música Pronto, tocou a música E o pteranodonte saiu voando E agora precisamos arrumar um meio de passar pela água energizada, gente Do outro lado temos ali Owen e Claire Aqui, ó, peraí Aqui, ó, peraí Usamos do tablet da Claire Vai, Claire Pronto Trancou ali o pteranodonte O pteranodonte e o dimorfodonte está nos atacando aqui Ok Agora vai dar para o Owen subir ali E acionar o holograma Vou achar um jeito de você subir Pronto Vamos ver Vamos ver Para baixo, para cima, para baixo Holograma do T-Rex Espantou aí Funcionou Espantou eles Cuidado Você é bom com o Oscar Pronto Agora voltou aqui com o Zack e o Gray Zara Muito bem Fiquem aí Pronto Foi, foi, foi Ok Construí uma rampa aqui para eles conseguirem passar por cima Sai Tirar foto Ah, é o Zack Aliás, o Gray Muito bem Tira a foto Boa E a foto ficou legal, hein Deixou uma chave cair ali Voltando agora para Owen É aqui, ó Nessa lojinha de fliperama Muito bem Agora preciso da Claire E agora restaurar a energia Vamos lá, Claire Ui Quase que eu não consegui Fez o carrinho ficar energizado E loucaço aí, né Ficou loucão o carrinho Muito bem Deixa eu ver agora o que a gente precisa fazer Não há como atravessar o fogo Agora tem que trocar, ó Trocar para a Zara Temos que apagá-lo Pode se espalhar para as construções Aqui, ó Feliz Temos que virar na direção do fogo Vamos lá Vamos apagar o incêndio Ok, liberou Agora vai dar para eles se encontrarem, né Levou a Zara embora Mas o café dela está salvo Ops Tia Claire É ela É ela? Larry, estou indo até você Má ideia Um tal de Hoskins está no comando Ele tem um plano insano para os raptores Plano dos raptores Vamos colocar uma nova equipe no solo Nunca estiveram fora do cativeiro Que loucura Este não é mais o seu território Não se esqueça que trabalha para mim Se vamos fazer isso Vai ser do meu jeito Calma Calma, Blue Comendo salsichão Todo mundo nesse jogo gosta de salsichão Encontraram algo Eles, os humanos, atiram nos dinossauros Sei, porque não quiseram nos contar Do que é feito Por quê? Essa coisa está de rápido Eita, nós Se virou contra a gente Os raptores Olhe para trás Os raptores têm um novo alvo Aqueles personagens não tem chance Muito bem Vamos lá Precisamos rastrear alguma coisa Precisamos ajudar Quatro dos soldados Que estão aqui Vamos rastrear Alguma coisa Com a roupa de um deles Uns itens aqui Para construir Parte ali Toma aí Pronto Um deles já foi São quatro Vai fazer um Foguete de nível Tamanho médio Aqui, ó Foguete grande, né Vou pisar aqui Três vezes Lançou o foguete Quebrou a árvore Que estava no caminho Mais um soldado resgatado Faltando mais dois Até mais Nossa Eu nem vi os dinossauros aqui Pronto Foi Lá vem o raptor Muito bem Agora sim Vamos puxar aqui O soldado Aí vai faltar Só mais um, galera Obrigado Vou procurar Outros sobreviventes Vamos fuçar aqui Na caquinha Para ver o que a gente Vai encontrar Para ajudar A prosseguir Que sorte Encontramos bastante Planta, né Planta, madeira Sinal de que o Dinossauro aqui É Vegetariano Está comendo bastante Árvores, né Vegetariano Vamos do Barry Muito bem E agora Pelo que eu estou vendo Vamos precisar usar A camuflagem Para passar aqui Vamos lá Camuflagem Bora Tem que chegar até o final Aqui Pelo que eu vi Vamos ver o que ele vai tirar Isso aqui Na verdade É um minikit Não tem nada a ver Galera Pronto Agora sim Agora fizemos a coisa certa O outro era o minikit Desculpa Delta Lançou Nossa Deu um empurrão Ali no Delta Pronto Agora precisamos do Barry Para puxar aquelas caixas Vamos lá Barry Por favor Construir e seguir Construir e seguir Pronto Foi É Você tem 65 milhões de anos De inteligência Mas o Indominus Tem camuflagem Ah Tem que passar camuflado aqui Pera aí Camuflagem 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 Pronto Agora é só acertar aqui Com o Barry Atropelou Atropelou o Raptor E jogou ele longe Galera Agora saem umas peças ali Que parece que vai precisar De construção Ah Eu acho que é tipo Um martelo Exatamente Pronto Conseguimos Quero ir para casa agora Tá querido Você vai Prometo Amanhã vai estar em casa E sua mãe nunca mais Vai me deixar ver você Estão olhando ali Eu sei que vocês estão aí Agora é a fuga Agora é a fuga Dos raptores Pronto Pronto Dois foram Vai ter mais Segura Segura Vamos lá Vamos lá Agora é a sua vez Agora é a sua vez Grey Sai raptores Sai raptores Pronto Foi Conseguimos Peraí Peraí Vou chutar Perdeu os rifles Perdeu os rifles Só que ele está pilotando Só que eu preciso jogar Com o Barry Para poder atirar nele Pronto Foi Ou não Não Pera Ainda tem mais um Ainda tem mais um Peraí galera Que tem mais um Sai Sai Ali Ali Sai 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 É Eu peguei Boa Por que precisávamos De tantos raptores Isso Pronto Agora sim foi Agora deu certo Fazendo cosca No pé dele ali Para ele soltar Do caminhão Não vejo Hora de contar Para mamãe Não Não pode contar Isso para sua mãe Nunca Temos que ir A um local coberto Sigam-me Tudo deve ser verificado Quero todos os geradores reserva funcionando Onde você estava? Mudança de planos A missão deu uma guinada Eu vou tirar tudo do local Não gostou não Sob ataque Conseguimos fazer mais um nível aqui Da história do Jurassic World Vamos passar aqui para frente Tudo bem Vamos, vamos, vamos Vamos Continuar a história E vamos continuar Agora na última fase Final Contra o Indominus Vamos seguir aqui O nosso GPS Que está travando o jogo novamente Para a última fase Onde vamos Enfrentar Indominus Rex Meu amigo Indominus Rex Tá Para entrar Obviamente Temos aqui Alguma dificuldade Vamos ter que usar a Claire Cadê? Com o seu tablets Para controlar as coisas do parque Não parem para fazer carinho Nos teranodontes Ah, Claire Não, não Nem os demorodontes Pronto, foi Nossa, a distância, cara Eu estava do lado do negócio Tive que me distanciar Para funcionar Certo, agora temos por onde subir Com o Owen Com o Owen Beleza Vamos lá O Owen Subiu Aqui ele não pode interagir Mas ele pode derrubar aqui Essa estátua Essa estátua de Com o seu guinato E aqui não tem mais nada Beleza Vamos lá Aqui agora precisa do Gray Ele consegue construir com ossos E aí a Claire vai conseguir subir E acionar lá A porta De entrada aqui do Laboratório Pronto, vamos lá Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Beleza Foi Não façam carinhos Nos teranodontes Você vai encontrar Um ótimo Mais uma Maquete Só que essa aí Eu não lembro exatamente Do que se trata Deixa eu tentar lembrar Deixa eu tentar lembrar Parece uma jaula Mas eu não lembro De nenhuma jaula assim Evacuar um laboratório Nossa Nossa Várias criaturas bizarras Aí ó Tem uma vaca com asas O doutor O trabalha pra nós Não é um dinossauro de verdade Não, não é garoto Imagine o menor Bem menor Inteligente Mortal Capaz de se esconder De tecnologia militar Opa Calma garoto Nós, nós Nós estamos do mesmo lado Não é? Acho que deu ruim Trocou ele ali Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui precisa Aqui vai ter que fazer Alguma coisa Tá Aqui é com a Claire Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Claire Preciso do seu tablet Acionando Pronto Agora temos por onde subir Vamos lá Oin Opa Aqui não vai dar pra ir pulando Galera Eu sempre vou pulando Que vai mais rápido Mas aqui não dá pra pular Não deu Olha lá Não falei que aqui ia ter alguma coisa No caso soprou ali com O ar do cano que tava ali Que quebrou Vamos usar os ossos Pra virar uma escada Pronto Pronto Agora todos podem subir E aqui tem um Computador Que precisa da Claire Vou ver se tem outro jeito De sair daqui Baixo Esquerda Acima Baixo Esquerda Acima Pronto Aqui tá isso Não Peraí Preciso de uma faquinha Ou no caso Um dente de indôminos A faquinha do WoW Se tornou um dente de indôminos Construção Eu não vou ter que pagar por isso Agora o martelão aqui Vai quebrar mais coisas Pronto Ah, nós Levou uma martelada ali Eu caibo lá Certo, agora com o Grey Ok Passou o Grey Muito bem Atravessei Consegue remover o que está prendendo a estante de exposição? Hum Vamos tentar Então estou construindo o resto ali do Do piso, né? Para conseguir empurrar E agora tem que empurrar desse lado Vamos lá, Zack Pronto Vamos lá Tem que passar com calma aqui Para o local escuro Onde o Zack Mitchell Tem uma Tocha Opa Calma aí, Zack Vai com calma Vamos nos livrar do Raptor aqui E restaurar a energia Foi O que é isso? Um holograma Um recém-nascido tem um cérebro maior do que a maioria dos dinossauros adultos Foi distraído ali com o holograma Vamos, gente, vamos Conseguimos dar a volta Porém, chegou mais um aí É o Echo Ah, já sei Vai ter que camuflar aqui para passar Com o Owen Muito bem Passamos Agora sim, ó Construção E Distração Um pedaço de pizza Uma fatia de pizza E aí, garoto Vamos embora Vamos Está distraído Não, não está distraído não Espera aí Ainda tem que distrair de novo Tudo bem Eu sei consertar Vamos lá Conserta, Zack Consertou Não Mais uma Foi Consertou Um frango assado Chamou a atenção de todos agora Estão tentando comer Vamos É a nossa hora Vamos embora Calma, calma, calma Eles vieram ajudar Vai ser assim, é Calma Calma, calma Calma Vinhamos ajudar contra esse monstro 74 58 vezes para 190 Precisamos de mais O que? Dentes Precisamos de mais dentes Larry, ainda está aí Preciso que abra o setor 9 9? Está brincando? Vamos lá Precisamos de mais dentes Esses dentes são o que? O T-Rex, né Que vai chegar aqui para ajudar depois Vamos lá Aqui, se eu não me engano A primeira etapa Acho que é do lado de cá Eu não estou enganado Muito bem Bom, estou aqui E agora preciso de um raptor Para puxar isso aqui Puxou Agora vamos lá com o Zack Vamos, Zack Rápido Aciona o botão Prontinho Restaurou a energia Agora o Gray consegue passar Pronto, Gray Vamos lá Agora você tem que tirar uma foto Do Indominus Para distração Ele não gostou Não gostou Mas fez a cara de pensativo Essa aí ficou legal Fez cara de pensativo Vamos lá Vamos construir aqui Acho que é parte De uma arma Para usar contra o Indominus Ainda não terminou Tá, agora precisamos Agora precisamos de um raptor Para sentir o cheiro O faro aqui E seguir No canto Achou Mais peças Usar o próprio raptor Para construir Ele constrói coisas E agora vamos tirar Outra foto Agora não fez bem Uma pose Mas na outra Ficou engraçado Que ele fez uma pose E estava pensando Pronto Agora a arma está pronta Vamos atirar nele Atira Ih, mas ficou sem energia Atira Atira Olha a boca dele É o Ursinhos Atira o Ursinhos Da boca dele Trocar para o raptor Agora sim Agora sim Atira de novo Ah não, peraí Já sei o que tem que fazer Ficou engasgado ali Com o Ursinho Vamos Ih, vai quebrar a máquina Pronto Troca aqui Para o raptor Vamos lá São três vezes Aliás, são duas E aí pula nele Bom, de novo a mesma coisa Pronto, foi Ok Ok E agora vai chegar Ajuda Corre Corre Corre, meu amigo Vai lá, Rex Pega lá O rei chegou O rei chegou Muito bem Agora sim Agora sim É a batalha De T-Rex Versus Indominus Tá Parece que ainda A gente ainda vai precisar Ajudar o T-Rex Por exemplo Aparentemente Eu preciso vir aqui Tá fazendo Mini kit Não é aqui não Galera Se não é aqui Talvez seja do outro lado É, eu acho que é aqui Sentir o cheiro Vamos ver Nossa, aqui tem uma tela do Mosasauro Construção E agora sim Vamos derrubar a tela ali O telão Do Mosasauro Pronto Desabado Agora é só construir Temos agora uma escada E aparentemente eu errei Vou precisar da Clara Aqui Pronto A Clara já subiu Ah, falta o item Tá faltando o item Peraí, peraí, peraí Peraí, Claire Deve tá por aqui Ah, já sei onde tá Já sei onde tá Peraí Tá ali, ó Esse timor Nojento Acredite Podia ser pior Pronto Achamos Acho que consegue alcançar Aquele pio, Claire Claro Vamos lá É sua vez, Claire Oi Foi lá pro outro lado Certo Acerto Acessar agora o painel aqui Do parque Cima, baixo E cima Cima, baixo Cima Agora dá pra subirem aqui Rápido Preciso do Oi Pronto Cortar a cordinha E tudo isso Pra cair o letreiro Ali no Indomino Aliás Dá um choque nele T-Rex Batendo palma Eu só vi agora Ele batendo palma Achei engraçado Vamos lá Temos que sair dessa Vai T-Rex Estamos torcendo por você Apertei o A Como assim? Apertei o A, galera Ué, o jogo não detectou o botão Ó, apertei Agora foi E Apertei de novo Foi Esse aí foi o primeiro Fight, né Primeiro Fight Primeiro Round Vamos lá Vamos continuar ajudando o T-Rex Aqui, Raptor Raptor Isso Vamos ajudar Ataque de Raptores Nossa Lançou um por cima Da loja ali É melhor desistir, hein Vamos lá Vamos empurrar esse cara Lá pro Mosasauro Vamos Vamos empurrar ele pro Mosasauro Foi Será que foi? Não, ainda tem mais Tá quase Tá quase, gente Pronto Foi Empurramos ele pro Mosasauro Isso Isso, e foi embora Fez um carinho no Raptor Aproveitaram pra pegar um monte de coisa ali Pegaram até uma moto História completa do Jurassic World Muito bem, galera Vamos pular aqui E ver o finalzinho da história Pronto Terminar a história Vamos Eu apertei Oxi Esse jogo tá doido A vaca-unicórnio com asas Não se preocupe Mas deixou provisões? Sua forma está de pé Eles vão cuidar de você O Mosasauro Dentro da barriga dele Tá um Indominus ali Junto com outra galera Que também foi engolida Tá jogando poker Jogando baralho Prontinho, minha gente Vamos ver se tem mais Alguma ceninha Depois disso Aí Pronto Foi Tem mais uma ceninha E galera Primeira vez que eu terminei Esse jogo aqui Eu não sabia que peça Era essa aí Essas peças São do Lego Dimensions A primeira vez que eu terminei Eu não sabia Porque não conhecia o Lego Dimensions Agora que eu conheço Eu sei que é Lá do jogo do Lego Dimensions Muito bem Vamos esperar aqui Eu acho que vai voltar agora Pro mundo aberto Isso mesmo, galera Então Basicamente Não tem mais GPS apontando para o lugar Então você terminou Todas as Fases Do jogo Todas as fases da história Tem as fases bônus também Mas essa aí Eu não vou fazer E essas fases Com uma coloração azul Que é essas aqui É o nível bônus Que é basicamente Só para completar Um dinheirinho E só Basicamente isso Se você gostou do vídeo E da nossa saga Aqui No Lego Jurassic World Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu